O YouTube aqui. Eu também. Agora, o que eu imaginei é que no início ele fosse deixar só a Cris, por exemplo. Não sei como é que ele vai fazer. Agora, você vai me contar com a edição. Tá bom, a gente tá em casa também, né? Tá ótimo. Tá bom, a gente tá em casa. Eu sou a Universidade Federal do Rio de Janeiro e é com muito prazer que eu dou as boas-vindas aos palestrantes e a todos que participam pelo YouTube. Mudamos a programação um pouco, na última hora, para o modo virtual, porque os casos de COVID estão crescendo e o nosso auditório, no qual seria a palestra, é muito fechado. Eu mesma estou com COVID. fui diagnosticada ontem como positiva. Na posição de superintendente de divulgação científica do Fórum de Ciência e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estou muito feliz de coordenar esta mesa, com tantas presenças ilustres e muito queridas. O FCC, o Fórum de Ciência e Cultura, é um lugar muito importante na nossa universidade e um dos lugares que mais encarnam, na minha opinião, o sentido mesmo da universidade. Um lugar de integração dentro da universidade e também para fora da universidade. Manter o FCC e a universidade, as universidades, funcionando ativos e relevantes nesses tempos de ameaça à universidade, de assassinatos de ambientalistas e jornalistas, tempos de negacionismo e da negação da ciência e da cultura, é uma atividade fundamental e, eu diria mesmo, revolucionária nesses tempos. E o sentido maior da universidade, a integração dos saberes numa divisão menos compartimentalizada da ciência, fica muito bem ilustrada nesta mesa da qual falaremos de Humboldt, Darwin e Lévi-Strauss. Todos os três, à sua maneira, e sujeitos aos imperativos da sua época, não é mesmo? Encarnaram a ideia de um saber mais abrangente. Os três deixaram um legado muito importante para a universidade de hoje, para o que fazemos hoje. E esta mesa, ela espelha a diversidade do tema. Não é tão comum na UFRJ que antropólogos, biólogos dialoguem, o que é uma pena vamos tentar ampliar estes canais multidepartamentais. Este, aliás, é o objetivo da Semana do Meio Ambiente do FCC, que está terminando amanhã. Um diálogo mais amplo, com muitos colegas, com uma discussão que antecede a Rio Mais 30. assim, tenho o grande prazer de apresentar o professor titular José Reginaldo Santos Gonçalves, antropólogo do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, o professor Romulo Barroso, do Instituto de Biologia da UFBA, Universidade Federal da Bahia, um grande amigo, e um super amigo, o professor Hélio da Silva, do Instituto de Ciências Biológicas, e agora da Saúde, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rural do Rio de Janeiro. Eu acho que nós iremos iniciar com o Reginaldo, e eu desejo a todos um excelente momento aí com esses problemas. Bom, obrigado, primeiramente, pelo convite. Eu me senti bastante feliz com o convite. Acho que é uma excelente oportunidade de exercer uma vocação da universidade, que é esse diálogo entre as disciplinas, o que, infelizmente, nem sempre acontece. E gostaria de dar os parabéns à iniciativa da Cristine, no sentido de ativar esse circuito de conversação entre disciplinas. E aqui, no caso específico, entre antropologia e biologia. Não é desconhecido de vocês que esse debate entre antropólogos e biólogos é constante, ou de maneira explícita ou de maneira implícita. Na história da antropologia, essa questão é uma constante, ela acompanha a história da disciplina. E o foco na obra do Claude Lévi-Strauss é fundamental porque ele representa uma passagem muito importante nessas concepções de natureza no âmbito da antropologia. Resumindo, o ponto central que eu vou trazer aqui hoje é possível distinguir duas concepções de natureza na obra do Claude Lévi-Strauss. Uma primeira concepção que é expressa basicamente numa obra dele chamada As Estruturas Elementares do Parentesco, que é uma obra fundamental e que alterou radicalmente os estudos sobre o parentesco. E lá ele traz uma determinada concepção de natureza e cultura. E um segundo momento a partir de uma outra obra fundamental que é o conjunto de estudos chamado mitologiques, que são estudos sobre as mitologias ameríndias, aonde se desenha uma outra concepção de natureza. O que eu estou dizendo aqui parte, significativamente, toma como ponte partida um artigo de um antropólogo francês que é um continuador da obra do Lévi-Strauss, é o Philippe Descolat, que escreveu um artigo bastante útil que eu recomendo a todos, chamado As Duas Naturezas em Claude Lévi-Strauss. E esse artigo foi traduzido e publicado pela revista Sociologia e Antropologia, do Programa de Sociologia e Antropologia do IFIX, da UFRJ. É um texto bastante claro, bastante elegante e de acesso fácil. Está na internet. e um texto bastante didático, poderia dizer assim. Então, o meu foco nessa exposição, com uma expectativa muito grande de ouvir os colegas, está exatamente nessas concepções de natureza que atravessaram a história da antropologia. Penso que não é novidade para vocês também saber que a antropologia no século XIX tinha como horizonte teórico o evolucionismo. E aí é preciso fazer uma qualificação extremamente importante. A noção de evolução, embora seja anterior a Darwin, na área de ciências humanas e particularmente na área de antropologia, ela assume um perfil teórico muito distinto do perfil teórico que assume a noção de evolução em biologia, que é, até hoje, uma noção altamente eficaz, altamente rentável nas análises dos biólogos. No caso da antropologia, é um paradigma que, a partir da primeira metade do século XX, foi radicalmente questionado. E questionado por quê? e aí a gente começa a desenhar um pouco essas fronteiras entre natureza e cultura tal como os antropólogos a entenderam. Para os evolucionistas, diferentemente de Darwin, até onde eu acompanho, a noção de evolução tinha um determinado telos, tinha uma determinada finalidade, tinha uma determinada direção, que era o progresso, o aperfeiçoamento. e esse progresso, esse aperfeiçoamento, caminhava, evidentemente, na direção das civilizações ocidentais modernas, tal como as representavam as classes dominantes, tal como as representavam os homens e os homens brancos. Nesse sentido, todas as chamadas sociedades existentes no planeta, as chamadas sociedades primitivas, que de primitivas nada tem, mas essas sociedades eram pensadas como no estágio inicial de evolução da humanidade. Enquanto ocupavam o estágio inicial de evolução da humanidade, eram sociedades que eram consideradas como existindo na natureza. Para alguns antropólogos, explicitamente, esses homens primitivos viviam na natureza. Não conheciam ainda a cultura, se não em suas formas mais rudimentares. Havia aí, então, uma crença muito forte, muito forte na cosmologia ocidental, forte até hoje no nosso cotidiano, segundo a qual a natureza é um determinado reino, um determinado domínio, que se distingue radicalmente da cultura. Essas chamadas sociedades primitivas, não por acaso chamadas de primitivas ou selvagens, eram consideradas como sociedades mais próximas da natureza. Mais próximas da natureza por quê? Porque não conheciam a monogamia, não conheciam o Estado, não conheciam a economia de mercado, não conheciam uma tecnologia sofisticada, portanto, o pressuposto é de que essa sociedade vivia na natureza e a questão fundamental para esses antropólogos evolucionistas e difusionistas até o início do século XX era se perguntar, afinal de contas, como se dá essa passagem da natureza para a cultura, como se dá o trânsito entre esses domínios supostamente tão distintos. Muitos acreditavam que essas sociedades não evoluiriam, outros acreditavam que evoluiriam sim no sentido de se tornarem iguais às sociedades ocidentais. De qualquer maneira, esse pressuposto de uma divisão categórica, radical, entre de um lado natureza e de outro lado cultura era algo consensual, assim como outros divisores do mundo ocidental moderno. Por exemplo, a divisão entre civilizados e primitivos era considerada como um dado. Na primeira metade do século XX, desenha-se no mundo intelectual da disciplina da antropologia uma crítica radical aos evolucionistas. E essa crítica radical vai trazer qual problema? Vai trazer o problema de que, olha, essas sociedades existem no presente. Essas sociedades não são sobrevivências de um passado primitivo da humanidade. Essas sociedades existem no presente e, enquanto tal, existem segundo determinadas formas de organização social, determinados sistemas mitológicos, regras rituais, modos de produção. E aí você tem, nessa primeira metade do século XX, uma valorização dessas sociedades, o estudo dessas sociedades, no presente e não situando elas numa grande escala evolucionária onde eles estariam em um determinado estágio da selvageria ou da barbárie ou lá o que seja. Em outras palavras, não existe o tal homem natural, o selvagem do século XIX, um ser humano que caricaturalmente mal falava, caricaturalmente agia sem regras, agia por instinto, é esse o desenho caricato do primitivo no século XIX. Essa imagem foi completamente desmontada e a obra do Franz Boas, a obra do Brunschlaff Malinovsky, a obra do Moos, foi fundamental na desmontagem dessa ideia de um homem primitivo natural, imerso na natureza, pré-cultural, jamais se encontrou qualquer sociedade humana que existisse nesse mundo pré-cultural. Pois, muito bem, a obra do Lovistros é que Lovistros é muito conhecido por uma obra que vocês devem conhecer chamada Tristes Trópicos, onde ele relata sua experiência enquanto pesquisador de campo no Brasil nos anos 30, onde ele estudou os Gororo, os Tupi Kawaíbe, os Nambiquara, e escreveu esse livro, que foi um extraordinário sucesso e ainda é uma obra muito lida, é um livro de viagem, mas lá estão algumas teses fundamentais que ele vai retomar ao longo de sua obra. Esse Tristes Trópicos é, se não me engano, de 1955, mas, em 1949, ele publica um livro extraordinário que é As Estruturas Elementares do Parentesco. E, nas estruturas elementares do Parentesco, ele renova os estudos do Parentesco. Como renova? Para um autor como Malinowski, por exemplo, os sistemas de Parentesco, sistemas de classificação de Parentesco, sistemas matrimoniais, quem deve casar com quem, como, tudo isso era considerado para a antropologia do Malinowski, por exemplo, para a antropologia funcionalista, era considerado como um instrumento por meio da qual as sociedades se reproduziam. É necessário que as pessoas se reproduzam e os sistemas de Parentesco, evidentemente, serviriam para essa finalidade. Homens, mulheres, casando para que se reproduzissem. A questão que Malinowski e outros funcionalistas não respondiam é a seguinte, mas por que diabo em cada sociedade humana o sistema de Parentesco é completamente diferente? Os sistemas matrimoniais são inteiramente diferentes. Por que tanta diferença? Se a questão fosse apenas satisfazer essa função primeira de reprodução, o Parentesco deveria ser o mesmo, idêntico em toda e qualquer sociedade humana. Não era. Então, como explicar isso? A obra do Leibus Trousse vai enfrentar, entre outras questões, essa, exatamente. E ele vai enfrentar a questão da diferença entre natureza e cultura. Nesse livro, As Estruturas Elementares do Parentesco, tem lá um capítulo muito interessante chamado Natureza e Cultura. Essa é a primeira concepção de natureza em Leibus Trousse. E o que aparece aí? Leibus Trousse vai trazer uma tese revolucionária e que está presente, é analiticamente eficaz, teoricamente produtiva até hoje. E é o seguinte, os sistemas de Parentesco estão todos fundados na proibição do incesto. A proibição do incesto é uma instituição que você encontra em toda e qualquer sociedade humana. Não se encontrou até hoje nenhuma sociedade humana que desconhecesse a proibição do incesto. Você pode encontrar variações quanto aos objetos de proibição. Em algumas sociedades, por exemplo, é mais grave uma moça ter relações sexuais com seu tio paterno do que com seu pai, por exemplo. Então, quem é as pessoas que são possíveis de casamento ou não são possíveis pode variar bastante, mas a regra é fundamental de que existe alguma proibição, essa você encontra em toda e qualquer sociedade. E, para Lévi-Strauss, essa proibição do incesto é fundamental por quê? Porque ela assegura a passagem da natureza para a cultura. Em que sentido? No sentido de que ela, ao mesmo tempo que é universal, existe em todo e qualquer lugar, ela, ao mesmo tempo, é sempre relativa, é sempre particular, é sempre diferente. de qualquer maneira, e aí vem o ponto central do que eu quero trazer aqui quanto a essa primeira concepção de natureza em Lévi-Strauss. Lévi-Strauss continua acreditando e ele próprio vai se criticar posteriormente numa segunda ou terceira edição do livro e, mais tarde, no Pensamento de Suvagem, um outro livro dele, em que ele vai dizer o seguinte, olha, nas estruturas elementares do parentesco, eu estava muito obstecado com essa ideia de natureza e essa ideia de natureza aparecia como um domínio separado, é como se eu estivesse obcecado pela origem da cultura e fosse buscar a origem da cultura na natureza e a origem estaria na proibição do incesto. Então, nessa primeira concepção de natureza em Lévi-Strauss, embora ele pense à oposição natureza e cultura, a natureza ainda é um domínio que se diferencia radicalmente da cultura. Na cultura, você encontra regras, regras de pensamento, regras de casamento, regras de interação, na natureza, supostamente, você não encontraria. Ele traz, inclusive, um material que ele próprio, mais tarde, diz, olha, isso é besteira, isso não está atualizado e vocês biólogos devem saber muito bem disso, que é um material sobre primatas, onde ele argumenta que entre os primatas você não surpreende nenhuma regra. Os primatas estariam submetidos ao mundo da natureza e que as regras só interviriam quando da cultura. É essa distensão que vai mudar radicalmente ao longo da obra do Lévi-Strauss. a partir do pensamento selvagem, sobretudo a partir das mitológicas, o que ele vai dizer é o seguinte, olha, essa questão de natureza e cultura, primeiro de tudo, não se trata de uma distinção ontológica dos domínios de realidade diferentes. Ele vai dizer que isso é uma oposição que você pode encontrar em toda e qualquer sociedade, o que não é verdade, ele depois vai problematizar isso, mas é uma oposição que tem valor metodológico. O que eu quero dizer com isso? Olha, certas coisas são classificadas como naturais, outras são classificadas como culturais. Quem classifica o quê? Como? Então, deixa de ser uma distinção ontológica para ser uma distinção metodológica. Ok? Vamos lá o que os Khamayurá estamos de natureza e cultura, supondo que essa oposição seja universal. O próprio Levi-Strauss vai reconhecer e muitos antropólogos depois dizem que ela não é universal. Essa distinção, sobretudo, essa distinção radical entre natureza e cultura é própria da cosmologia ocidental moderna. projetá-la sobre essas sociedades primitivas é uma atitude etnocêntrica. E o que você tem, então, o que nós podemos aprender com essas outras sociedades a respeito dessas concepções de natureza e cultura? E aí vem uma série de questões muito interessantes. Primeiro, em muitas dessas sociedades a distinção pode ser entre natureza, cultura e sobrenatureza. O mundo das divindades, o mundo dos mortos, o mundo dos animais e das plantas e o mundo da cultura. Isso numa primeira aproximação. Isso vai ser também problematizado ao longo da segunda parte da obra do Lévi-Strauss e por outros antropólogos mais recentes, como Roy Wagner, Philippe Descolat na França, que é um continuador da obra do Lévi-Strauss, ou a obra do próprio Eduardo Viveiro de Castro, brasileiro, que tem um trabalho muito importante nesse caminho aberto pelo Lévi-Strauss. Então, o que ele vai chamar atenção aí é de que essa oposição natureza e cultura pode aparecer de formas diversas. o que cada sociedade chama de natureza, o que chamam de cultura. No caso das sociedades ameríndias, que é a área de pesquisa própria do Lévi-Strauss e dos etnólogos que trabalham com as suas hipóteses, a questão é muito curiosa. Por quê? Porque essas sociedades ameríndias têm uma concepção muito estranha de natureza. Do ponto de vista da cosmologia ocidental moderna, do ponto de vista do nosso cotidiano, nós temos uma parte natural e uma parte cultural. A parte natural é menos valorizada, a parte cultural é mais valorizada. Nós, supostamente, temos uma história natural que precedeu a história cultural. No caso dessas sociedades ameríndias, eles raciocinam ao inverso. Para eles, enquanto que, para nós, a natureza é aquilo que você não mexe, é aquilo que é dado, aquilo que tem regras, que tem determinações genéticas, por exemplo, não posso fazer nada com relação ao meu programa genético, enquanto que a cultura é, obsessivamente, do ponto de vista ocidental moderno, aquilo que você pode alterar, você pode reformar, pode fazer uma revolução, os costumes devem ser alterados, devem ser modificados de acordo com os interesses e as necessidades dos indivíduos. Do ponto de vista das sociedades ameríndias, vai dizer, as sociedades que existem na América do Sul e na América do Norte, as sociedades indígenas, para eles, a cultura, vale dizer para eles, a cultura, o parentesco, a mitologia, os ritos, a forma de organização do espaço, as técnicas culinárias, são coisas dadas, são coisas sobre as quais eles não podem e não devem interferir. Enquanto que o que nós chamamos de natureza é para eles um mundo no qual é possível, sim, interagir e modificar. Mas por quê? Trata-se apenas de uma oposição arbitrária? Não. Porque para eles, nas cosmologias dessas sociedades, os homens, originalmente, eram iguais aos animais. Os seres humanos, originalmente, não se distinguiam dos animais. como algumas histórias infantis nos fazem relembrar, tem um eco nostálgico para a gente, no tempo em que os bichos falavam. Havia um tempo em que todos humanos e não humanos podiam se comunicar. Ok? Houve uma passagem drástica onde os seres humanos se separaram dos animais. De qualquer maneira, a relação que essas sociedades estabelecem com a natureza é uma relação onde plantas, animais, minerais, eles são agentes, eles interagem com esse mundo. Caçar e consumir uma determinada espécie requer que haja uma solicitação a essa espécie para que aquele indivíduo seja consumido. E idem para as plantas. em outras palavras, a natureza, o que nós chamamos de natureza para eles é um mundo povoado de agentes com os quais eles interagem, com os quais eles trocam. Nesse sentido, a concepção de natureza que o Lelestros vai desenvolver, e ele não vai desenvolver isso arbitrariamente, abstratamente, ele vai desenvolver a partir dos estudos de mitologia do mundo ameríndio. Ele vai dizer que é possível pensar essa oposição natureza e cultura de outras formas. Muito bem, a partir dessas formulações do Lelestros, que são fundamentais, é uma passagem importantíssima na antropologia, alguns antropólogos, Roy Wagner, por exemplo, paralelamente à obra do Lelestros, que tem um livro muito importante que eu recomendo a vocês todos, chamado A Invenção da Cultura. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu não vejo oposição entre natureza e cultura, não. Roy Wagner estudou os melanésios. Não vejo uma oposição entre natureza e cultura, não. O que eu vejo de mais importante é uma oposição, sim, universal entre o que os seres humanos consideram como dado, como algo que não se mexe, algo que não merece intervenção, não pode sofrer intervenção humana e algo sobre o que os humanos podem intervir e podem modificar. Isso seria universal. Que, no caso do Ocidente, essa oposição esteja ocupada por natureza e cultura não significa que essa seja um procedimento universal. Como eu dei o exemplo dos ameríndios, onde a natureza não é algo que é dado, mas é algo que você interage, modifica e negocia com animais e plantas e divindades, enquanto que a cultura, o parentesco, é algo que você não mexe. Então, para esses antropólogos, a distinção entre natureza e cultura fica completamente desmontada. No caso de um antropólogo como o Felipe Descolar, que vai trabalhar nessa direção, você tem uma oposição onde ele chega a falar de que nós temos atualmente uma antropologia da natureza. Então, não há essa distinção básica para nós entre o que é natural e o que é cultural. Para o Eduardo Viveiros de Castro, por exemplo, brasileiro, da nossa universidade, assinala que, no caso dessas sociedades, ele fala em perspectivismo, em que essas sociedades, na verdade, estão sempre pensando o universo a partir de relações, a partir de perspectivas diferenciadas. Resumindo o ponto, essa segunda concepção de natureza em Levi-Strauss rompe radicalmente com qualquer divisão categórica entre natureza e cultura. Você não sabe onde termina a natureza e onde começa a cultura. Essas distinções são extremamente variáveis no planeta, segundo a sociedade que você esteja estudando. Muito bem. Acho que uma última questão. Quais os efeitos disso? Que diferença isso faz quando a gente pensa em termos de políticas, para as populações indígenas, políticas, para o meio ambiente? Acho que tem aí uma diferença radical, que é a seguinte, que é assumir que cada uma dessas sociedades indígenas e que cada uma dessas espécies animais e que cada uma dessas espécies vegetais são agentes não humanos. Eles não são apenas objetos, eles atuam no meio ambiente, afetam a nossa vida, como a gente vê de modo dramático recentemente, com a questão do aquecimento global, com o desaparecimento de determinadas espécies. Então, do ponto de vista das consequências políticas, muitos antropólogos falam de uma cosmopolítica, onde a discussão está na negociação e no diálogo entre agentes humanos e não humanos. O Lévi-Strauss, numa entrevista já bastante antiga, ele dizia, olha, talvez fosse melhor a gente parar de falar em direitos da humanidade e falar em termos de direitos da vida, uma vez que a humanidade é uma espécie viva entre outras tantas. isso muda radicalmente a nossa perspectiva. Eu assisti uma entrevista a semana passada e ouvia, como ouvi de outras pessoas, é preciso ter um projeto sustentável para a Amazônia, é preciso ocupar a Amazônia de modo sustentável para garantir. Eu falo, mas qual é o ponto de vista desses grupos indígenas que lá habitam há milênios? qual é o ponto de vista das espécies que lá estão, das espécies vegetais e das espécies animais? Qual é o ponto de vista deles? Isso é algo radical para se pensar uma política com relação ao meio ambiente, com relação a populações indígenas, e penso que a antropologia tem um papel muito importante nesse debate, e acho que a obra do Levis trouxe, em especial, tornou isso possível. é uma espécie de passagem. Levis trouxe um homem cuja obra se desdobra ao longo da segunda metade do século XX. Podemos dizer sem exagero que a antropologia é antes e depois dele, sobretudo nos estudos de parentesco, nos estudos de mitologia, mas a sua obra continua como uma reserva teórica extremamente produtiva nesses debates. eu vou parar por aqui porque eu acho que eu já estourei o meu tempo e fico muito curioso de ouvir meus dois colegas falar sobre concepção de natureza em Humboldt e Darwin. Acho que a gente tem um papo interessantíssimo para tocar. Uma vez mais, obrigado pelo convite, eu fico por aqui e aguardo as questões para a gente conversar. Obrigada, obrigada. Obrigada, Reginaldo, pela fala magnífica e mais do que nunca a gente está vivendo dois momentos, estamos nos preparando para Rio Mais 30, onde diversas colocações que você nos apresentou serão pauta de novo, apesar de eu estar um pouco desmotivada, achando que não estamos nos aquecendo tão bem quanto foi a Rio 92. E nesse momento de grave crise no nosso país, onde ambientalistas, jornalistas são assassinados, e sem mais demoras. No início, nós tínhamos combinado uma ordem cronológica em que eu, talvez pela falta de oxigênio no cérebro, inverti, mas a gente rapidamente reorganizou. Eu gostaria de lembrar ao público, primeiro, agradecer enormemente, vi alguns amigos queridos nossos, amigas também, enfim, esse registro vai ficar gravado no Fórum de Ciência e Cultura, então podem, devem compartilhar esse momento aí com seus alunos. E agora eu vou, lembro que vocês podem fazer perguntas também, deixar no chat, mesmo que vocês não estejam presentes, a gente vai ler e vai servir de discussão para o final. Agora é o Rômulo com sua apresentação sobre Darwin. Obrigada, Rômulo. Estava sem voz, clássico. Agora sim, estava falando sozinho aqui, gente, desculpa. Então, estava agradecendo pelo convite, pela oportunidade, a Cris realmente conseguiu fazer uma mesa e juntar pessoas muito queridas, pessoas que realmente eu tenho um carinho muito especial, então estou muito feliz de estar aqui com vocês, realmente uma mesa muito especial, parabenizar também a Cris e o Fórum por estar realmente colocando em prática essa interdisciplinaridade, esses projetos interdepartamentais, interuniversidades, os quais a gente tanto fala e aqui agora vê na prática essa discussão rompendo os prédios dos departamentos e das próprias instituições, é muito legal, muito legal mesmo. Então, só para falar um pouco, eu sou zoologo de formação, trabalho com sistemática de anelídeos, então não me considero uma autoridade em Charles Darwin, mas ao longo dos últimos 10, 20 anos eu venho transformando esse hobby em algo um pouco mais profundo, então estou ministrando uma disciplina na pós, sobre o livro Origem das Espécies, até um pouco digamos assim que eu tive uma inspiração com a disciplina do professor Hélio, que eu participei como convidado e tenho gerenciado um canal no YouTube também contando a viagem do Beagle, então sou como um bom biólogo, um entusiasta de Charles Darwin. Para falar um pouco sobre o conceito de natureza em Darwin, eu dividi em três momentos digamos a formação do Darwin, a viagem do Beagle e o pós-viagem do Beagle, porque esse conceito transformou no próprio Charles ao longo da vida e embora as descobertas do Darwin tenham alterado profundamente a concepção de natureza, isso nunca foi uma preocupação dele, ele nunca refletiu sobre o conceito de natureza, a gente vai ver que ele usa a palavra natureza de forma com significados diferentes e ele mesmo nunca teve uma reflexão do quanto ele estaria alterando a concepção e o conceito do que a gente poderia chamar de natureza. Eu vou lembrar também que aqui eu não vou debater o conceito filosófico de natureza, está fora da minha alçada e está fora da alçada da nossa discussão, então basicamente como essa palavra foi empregada e o que que ela despertava em Darwin. Então primeiro começar a falar um pouco da infância, o Darwin nasce entre aspas em meio a uma natureza, ele nasce em 12 de fevereiro de 1809 numa casa de campo no interior da Inglaterra, essa casa se chamava The Mount e tinha um amplo jardim onde Darwin passeava com seu pai Robert Darwin enquanto esse lia poemas do seu avô Erasmus Darwin, poemas sobre os vegetais. E se a gente for ver as atividades que Darwin gostava de fazer na infância eram montar pôneis, pescar, seguir o jardineiro no jardim, observar aves, claro que isso pode ser um pouco fantasioso, mas são atividades que de certa forma estão ligadas a uma apreciação dessa natureza entre aspas do início. Mas a primeira apresentação formal que Darwin teve em relação ao conceito de natureza foi em Cambridge. Então, Darwin cresceu em Shrewsbury, depois ele passou dois anos em Edimburgo de 1825 a 1827 tentando cursar medicina e depois foi enviado a Cambridge para estudar teologia e lá ele precisava fazer um bacharelado em artes antes. E ele teve aulas com um teólogo chamado William Peley e o Peley ele era o fundador ou o maior disseminador de uma filosofia chamada de teologia natural. Então, a teologia natural explicava a natureza como atributos da divindade. Ou seja, a teologia natural ela explicava as perfeições tanto dos seres como das inter-relações entre os seres como uma prova da existência divina. Então, o bico daquele beija-flor é perfeito para sugar o néctar daquela árvore. Ou essa borboleta imita perfeitamente uma folha. Ou a tromba dessa mariposa ela é perfeita para também se alimentar. Então, existia uma observação dessas relações, dessas inter-relações e a teologia natural explicava essa aparente perfeição. a gente vai ver que o Darwin rompe com o paradigma da perfeição através da criação divina. Então, a primeira concepção que Darwin teve formal de natureza foi até a teologia natural e ele era um adepto da teologia natural. O próprio Darwin quando embarca no Beagle isso já é em 1831 ele vai de Cambridge direto para o Beagle ele lia a Bíblia no navio para os outros marujos. Então, ele era um adepto da teologia natural e do criacionismo no momento do embarque em 1827 ele ali com 23 anos. Bem, o embarque no Beagle que é o segundo momento ele embarca muito contagiado pelos escritos de Humboldt o professor Helio vai falar um pouco daqui a pouco ele está encantado um Humboldt que já tinha visitado os trópicos ele inclusive tinha planejado uma viagem anterior que ele iria só até as Canárias porque ele queria subir o pico Tenerife e inclusive o Beagle quando não consegue desembarcar nas Canárias por conta de um surto de cólera que tinha na Europa eles tinham que fazer uma quarentena de 12 dias no navio se recusaram o Fitzroy se recusou então foi uma grande decepção para o Darwin e naquele momento o Darwin começa a ter uma ideia de natureza de uma natureza exuberante um espaço com grande diversidade de vida que às vezes se intercala esse conceito com um espaço mais intocado mais virgem com menos interferência antrópica então durante essa viagem principalmente quando ele chega no Brasil e as florestas brasileiras nunca sumiram das memórias dele foi um momento de muito encantamento e ele procurava espaços onde tivesse muita diversidade é interessante ver como ele ainda era criacionista mesmo quando passa pela Austrália que ele descobre um continente com uma fauna totalmente diferente e invoca a possibilidade de ter sido uma criação por um outro deus teria um outro deus criado essa fauna da Austrália bem uma outra concepção que Darwin tinha de natureza ao longo da viagem do Beagle foi em relação aos povos originários aí eu volto alguns anos em relação aos conceitos que o Reginaldo apresentou mais sofisticados de Levi-Strauss para o Darwin era nítido que alguns povos estavam em escalas diferentes do desenvolvimento então nesse momento e em outros da viagem fica nítido que o Darwin ainda era um adepto de um outro conceito muito importante que entra na concepção de natureza dele que é o conceito de escala da natureza então o conceito de escala da natureza é um conceito que foi desenvolvido por Platão onde existe uma ordem hierárquica de importância e de desenvolvimento na natureza então na escala de Platão por exemplo você tem os ápodos depois tem os polípodos depois no último estágio está o homem que por acaso ainda está na frente da mulher então na escala de natureza de Platão existe uma ordem hierárquica e tinha uma explicação mais sofisticada que você de acordo com delitos que você comete ao longo de uma existência você volta num outro momento em outro ponto da escala por exemplo um homem que fosse um covarde ou tivesse a vida dissoluta poderia voltar em forma de mulher em outro momento nessa escala da natureza o Darwin por incrível que pareça ele nunca conseguiu desapegar do conceito de escala da natureza embora ele tenha oferecido todos os elementos e na própria época existiam naturalistas que já tinham abandonado o conceito de escala da natureza ele era um adepto desse conceito tanto em relação aos animais então ao longo do livro do origem das espécies ele usa vários momentos esse grupo inferior esse grupo superior esses animais inferiores quanto para se referir aos povos originários então inclusive em algum momento ele começa a comparar os fueguinos que eram os da terra do fogo os maori por exemplo da Nova Zelândia os aborígenes da Austrália ele começa a fazer uma espécie de escala desses povos colocando em ordens hierárquicas diferentes ali então isso é um outro conceito importante que Darwin tinha em sua concepção da natureza que é a concepção de escala da natureza esse conceito platônico talvez se nós tivéssemos seguido os milésios que eram uma cidade da Grécia então tinha o Tales de Mileto que eram filósofos tinham seus discípulos Anaximedes e Anaximandro a gente teria calgado algum tempo porque esse grupo de filósofos acreditava num planeta em constante transformação a partir de um elemento primordial que poderia de acordo com o filósofo ser ar água ou o próprio infinito que era colocado num termo específico chamado de Apeiron a gente foi seguir os platônicos aristotélicos e acabamos com uma natureza mais essencialista mais fixista mais com escalas de importância bem interessante que ao longo do origem então ele usa a palavra natureza com sentidos diferentes eu até peguei uns trechos aqui ele trabalha a natureza como puramente para se distanciar do doméstico até porque as primeiras o primeiro capítulo do livro é totalmente sobre domesticação então ele precisa usar a palavra natureza para mostrar que é algo que não está domesticado separar essa natureza do ambiente urbano em outros momentos para se referir a um ambiente mais intocado mais virgem e em um terceiro momento como um agente inclusive em várias páginas livra em vários momentos ele usa com N maiúsculo a palavra natureza em outros não então por exemplo ele diz o ser humano seleciona para o seu próprio bem a natureza para o bem do ser que ela tem sobre seus cuidados a natureza seria um agente selecionador isso tem a ver também com um estilo um pouco popular de escrita os livros eram comprados não só por historiadores da natureza eram comprados por pessoas normais interessadas então essa linguagem facilita a compreensão outro momento ele diz assumir os seus postos na natureza em outra frase ele diz acredito que a natureza tenha se precavido quanto a isso e aqui por exemplo por essa mesma razão os seres inferiores na escala da natureza variem mais que os seres superiores e com maiores especializações então aqui ele fala da escala da natureza também explicitamente bem um conceito que o Darwin traz e que vai alterar também a concepção de natureza e aí é uma grande sacada o Darwin talvez seja uma das principais sacadas dele é o conceito de variação individual então é uma sacada muito genuína de que as espécies são formadas por seres que sempre são diferentes uns dos outros isso parece pequeno mas isso tem repercussões maiores então isso traz uma concepção interessante que é de que nenhum ser é igual ao outro todo ser tem a sua particularidade a sua individualidade e essa concepção leva a um outro resultado que é o seguinte se as variações individuais pequenas são responsáveis são a matéria-prima para a seleção isso gera uma evolução uma transformação a gente vai falar de transformação daqui a pouco lenta então a natureza para Darwin era uma natureza de lenta transformação isso é relevante porque naquele momento os defensores do transformismo Darwin não foi o primeiro existiam pessoas que defendiam já a formação de novas espécies e em geral esses pensadores davam como mecanismo principal o cruzamento entre espécies diferentes então você cruzava espécies diferentes e dava originava uma espécie diferente nova ou os saltos a partir de pequenas anomalias chamadas até de monstruosidades na época e você tinha a evolução por saltos o Darwin está chamando atenção aqui de que a transformação é lenta então é uma natureza que trabalha lentamente isso é muito importante no conceito de natureza de Darwin e uma outra questão interessante aí sim também é uma bola super dentro do Darwin foi colocar uma lupa na complexidade das relações da natureza então ele vai ele coloca uma lupa nessas relações e vê como que existem links e são sofisticados esses links então ele até projeta um experimento que poderia ser feito né porque ele vê que os gatos do campo comem os ratos esses ratos invadem as colmeias dos abelhões e os abelhões polinizam o trevo do campo então ele faz um link de quatro né saltos e ele conclui que quanto mais gatos mais trevos do campo porque existe todo um encadeamento de relações então eu diria que o Darwin ele traz complexidade a essa natureza quando olhada mais de perto e não é à toa talvez não seja à toa que mesmo no senso comum seja usado ainda esse link quando você precisa por exemplo dizer por que proteger esse besouro mesmo pessoas de senso comum não esse besouro ele serve de alimento para uma outra espécie ou ele alimenta uma outra espécie ele come a planta quer comida por outra então a gente tem um pouco dessa complexidade desse senso comum e foi o Darwin que traz esse conceito um outro conceito que Darwin aplicava muito à natureza e isso vinha de uma frase em latim que ele usava algumas vezes que era a natureza não dá saltos a natureza além de lenta ela é econômica então isso vem muito para explicar alguns seres de caverna em que tem os seus olhos reduzidos alguns apêndices que quando não usados inclusive ele junta isso com uso e desuso também que um equívoco tem ao longo do livro mas ele considera a natureza além de lenta econômica não desperdiça energia é uma outra concepção que inclui na natureza e agora eu vou falar talvez de uma das concepções que mais foram importantes nessa transformação da visão de natureza que Darwin implementou mesmo sem ter como objetivo fazer isso que é a questão da disputa então quando Darwin escreve seu capítulo de seleção natural ele enfatiza muito não somente esse é um erro de comentadores também a questão da disputa da luta né e aí ele traz para a natureza um cenário de dor de morte né ele narra alguns momentos assim e você pensar uma natureza em luta em disputa em morte também choca com o paradigma inicial de uma natureza harmônica de uma natureza perfeita de uma natureza projetada quando uma natureza projetada vem uma cobra mata a ave e mata todos os filhotinhos e gera aquela dor aquele sofrimento então conceber a disputa e a luta na natureza é uma novidade muito grande tá embora seja um erro atribuir a concepção de natureza de Darwin apenas a luta e a disputa porque ele também chegou a cooperação Darwin tem um livro de 1862 só sobre a polinização de orquídea por insetos e ele foi o principal estudioso dessa relação inseto-planta da importância dos insetos na polinização das plantas não foi o primeiro outras pessoas já tinham observado mas ele foi o que mais destrinchou e o que mais se aprofundou nessa nessa relação de cooperação entre insetos e plantas dentro disso tudo entra um conceito também que foi importante na concepção de natureza e não só humana que é da seleção sexual da disputa que os machos podem ter por uma fêmea e mais uma vez essa disputa ela não é puramente através da luta ela pode ser através do colorido através de um canto através de uma escultura então existe uma disputa que não necessariamente é sempre pela luta bem quando ele escreve o origem das espécies ele volta muitas vezes a escala da natureza e ele é interessante ver como Darwin ficou preso na questão da escala porque a própria árvore que ele desenha no livro é uma árvore que acaba com a escala da natureza é uma árvore que coloca todas as espécies na mesma linha diferente por exemplo da árvore de Lamarck que é uma árvore que você tem realmente uma escala ou a própria árvore do Ernest Hackel que coloca algumas espécies nos troncos nos nós a árvore do Darwin é a árvore que acaba com a escala da natureza e ele realmente ele não consegue se livrar da questão da escala da natureza e mesmo quando ele dá um exemplo das abelhas isso é interessante também porque uma das coisas que mexiam com ele era como que as abelhas conseguem fazer a colmeia com os alvéolos em hexágulos tão perfeitos na época ele achava que era a melhor forma de se aproveitar o mel dentro de um espaço e ele acredita que as abelhas sul-americanas americanas que fazem os alvéolos redondos estariam ainda a um passo de chegar à perfeição dessas abelhas europeias que fazem o alvéolo completamente hexagonal uma outra coisa interessante que eu me peguei pensando é assim o Darwin sempre olhava para os micro para chegar em padrões macros então ele mesmo dizia que a mente dele era treinada para observar pequenos fatos e juntar numa lei geral ele se treinou a vida inteira para isso e algumas sacadas dele o vivo interage com o não vivo por exemplo a teoria de formação dos recifes de corais que eles na verdade fez uma teoria que rejeitou a hipótese anterior que era do do Laia do Charles Laia são animais vivos os corais que transformam o ambiente transformam a paisagem e geram até um novo ecossistema embora o Laia tenha tido essa sacada o Darwin que foi no Recife coletou os quinidários fez a lista de quais os principais quinidários que formavam aquela estrutura gigante dos recifes de corais então é uma relação do vivo com o não vivo alterando a paisagem tem um livro sobre isso só sobre a formação dos recifes de corais o último livro que ele publica de 1881 a importância das minhocas para o solo ele percebe que as minhocas elevam o solo então tem alguma cidade onde as ruínas estão completamente enterradas onde as pedras ficam enterradas e foi um trabalho das minhocas ou seja mais uma vez ele entra em uma interface do vivo com o não vivo e com alterações de paisagem com alterações da própria estrutura da paisagem e da complexidade ali daquele daquele ecossistema então para fechar aqui estou sem controle do tempo mas acho que já falei um bocadinho para Darwin na concepção da natureza era uma natureza lenta econômica uma região de disputa embora houvesse momentos de cooperação também uma região de alta complexidade tanto do ponto de vista do ser onde cada ser é diferente do outro ele não tinha base genética para isso mas isso foi observado como nas inter-relações encadeamento de inter-relações e principalmente e aí sim a grande mudança na concepção de natureza que o Darwin incorpora é que é da transformação então a grande novidade no conceito de natureza a disputa a escala da natureza que ele mantém a mudança lenta a variação entre específica aumenta a complexidade das relações é a transformação a própria transformação das espécies e mais uma vez essa transformação ela vai chocar diretamente com a concepção de uma natureza harmônica e perfeita afinal uma natureza harmônica e perfeita não precisaria estar em constante transformação bem eu não coloco um ponto final aqui nessa fala eu abro para reflexão queria ver como é que isso vai bater o que vai ter de pergunta quero ouvir o L também adorei ouvir o Reginaldo e agradecer mais uma vez a Cris aqui por estar promovendo a interdisciplinaridade sem mais delongas né o convite através do fórum que está fazendo esse trabalho incrível essa semana incrível do meio ambiente parabéns para a Cris parabéns para o fórum e era basicamente isso que eu tinha para falar aqui e aguardo o momento posterior para a gente poder trocar figurinhas mais uma vez agradeço desmuta esqueci de desmutar muito obrigada professor Rômulo por essa apresentação brilhante por nos transportar a esse mundo de Darwin e a sua concepção de natureza nós estamos aqui apresentando uma mesa redonda de cunho interdisciplinar inter-universidades também né com professores do Rio de Janeiro e da Bahia e de universidades diferentes e que estão apresentando concepções da natureza em Humboldt Darwin e Lévi-Strauss nós já tivemos a brilhante apresentação do professor José Reginaldo sobre Lévi-Strauss agora de Darwin e agora eu vou chamar o meu querido professor Hélio Ricardo da Silva da Universidade muito querida rural do Rio de Janeiro Helinho então vamos lá a parte relacionada a Humboldt isso eu só preciso eu vou fazer uma apresentação com uso com uso de imagens né diferente dos outros dois colegas então para começar eu queria eu preciso eu preciso de auxílio auxílio de bastidores para colocar a apresentação na tela isso eu gostaria de agradecer muito a Cris pela oportunidade e o desafio né de falar sobre algo que eu não entendo muito eu sou um eu comecei a ler sobre Humboldt médio recente tinha curiosidade sobre o Humboldt por conta das influências que ele tem no Darwin e talvez eu fico aqui pensando que ele tenha tido algum tipo de influência no próprio Levi-Strauss e a gente vai ver como é que isso se tornou possível então a gente está falando de um de um pesquisador multitarefa né nós temos aí alguém interessado em fisiologia eletricidade interessado em geologia trabalhou com mineração né e também interessado em alguns aspectos físicos e talvez ele o conceito de natureza do Humboldt seja talvez o primeiro o primeiro autor que aproxima a gente de uma natureza talvez como a gente entenda ela ela hoje em dia de que aspectos químicos físicos e biológicos influenciem isso que a gente chama de de natureza o Humboldt como estamos em casa os bastidores estão aqui pedindo para você colocar tela cheia tela cheia de votação é bastidor é o Davi tá ah legal não agora me veja porque eu estou eu tive que abrir o celular para poder me ver também então o Humboldt é o apresenta para a gente é um conceito de natureza que envolve talvez pela primeira vez na história é da humanidade é uma coisa multi multi ciência é embora tenha sido extremamente importante é um influenciador de vários aspectos da cultura do século 19 e influenciado Darwin em vários aspectos o Humboldt é considerado um autor esquecido pouca gente hoje em dia ler Humboldt eu acho é talvez seja difícil ler é direto os textos do Humboldt mas a gente é deu a sorte de que alguns biógrafos recentes se interessaram em transformar trazer de volta o Humboldt como uma espécie de herói é e aí eu começo pensando eu sou meio viciado em palavras né da onde vem a palavra natureza e é a palavra natureza tem uma origem grega e chega a gente via o latim que envolve criaturas no mundo que que nascem que 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 foram geradas é e ao longo do tempo né natureza passa é de ser alguma coisa que que envolve coisas que surgem e nascem e nascem é para alguma coisa que que envolve aquilo que não é humano né então os humanos produzem coisas artificiais e a natureza produz coisas que a gente chama de naturais então só para a gente pensar né do ponto de vista é em que a gente está imerso como essas coisas são estabelecidas como a nossa relação com essas palavras e com esses conceitos foram estabelecidos e talvez transformados ao longo do tempo muito provavelmente pela intervenção de vários autores é discursos e por aí vai então é existe uma espécie de renascimento é do interesse por esse autor é eu eu comecei a me apaixonar pelo pelo Humboldt de verdade né é com esse livro a invenção da natureza da Andrea Wolf que está traduzido para português é existe na versão audiolivro que é uma outra coisa que eu comecei a me interessar por ter que dirigir algumas horas sozinho então eu consigo ouvir alguns capítulos é a obra mais importante do Humboldt é o Cosmos e essa obra também é não está traduzida para português mas é existe em versões de de autolivro e é essa esse visões de natureza que eu creio que não existe uma versão em português ainda é essa essa obra foi lida pelo Darwin ainda jovem antes da 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 viagem dele para a América do Sul em volta do mundo na verdade e o Darwin tem várias anotações sobre o livro que ele fez antes da viagem e durante a viagem então é existe um consenso entre biógrafos do Darwin e do próprio Humboldt que o Humboldt foi uma influência enorme no jeito nas concepções em algumas concepções que o Darwin desenvolveu além além disso essas duas pessoas né Sofia e a Leda produziram ou produzem ainda né um podcast que está em várias plataformas chamando 20 Mil Legos em que elas com um background de de leituras de literatura apresentam com a obra do Darwin e depois apresentam no segundo grupo de podcasts a obra do Humboldt e é muito interessante a leitura que elas têm desses autores em português então a gente pode interagir com várias formas de pensar esse autor de resgatar esse autor do passado para que a gente possa interagir com ele e pensar em que sentido por exemplo ele influenciou a nossa visão de natureza o Humboldt fez uma viagem da Espanha até as Américas né via uma concessão do Império Espanhol ele ele financiou a própria a própria expedição negociou com o rei da Espanha e faz uma viagem de cinco anos em que ele circula por esses lugares parte da Venezuela e vários outros estados sul-americanos interagiu com várias culturas e faz além de anotações ambientais faz um monte de descobertas importantes tanto do ponto de vista geográfico que era o que ele estava interessado primariamente mas também do ponto de vista biológico é uma viagem impressionante as narrativas dessa viagem são impressionantes e com essa viagem ele inspira o Darwin a fazer uma viagem semelhante e isso é interessante de se pensar e aí quando a gente é exposto ao que o Humboldt apresenta para a gente ele apresenta via as pesquisas que envolvem medições de temperatura altitude com bússolas e magnetômetros ele media força e gravidade e localização de lugares então ele era além de tudo um cartógrafo e tentando aumentar a precisão das cartas ele apresenta para a gente me parece uma natureza que obedece regras que nós humanos podemos compreender então ele usa aspectos físicos não biológicos dessa natureza que parecem mostrar para ele que a distribuição de plantas e animais no planeta obedecem regras por exemplo e que essas regras de algum modo elas envolvem uma interdependência da vida dos organismos e a relação dessa interdependência entre os próprios organismos e essas variáveis físicas que são mensuráveis e por fim ele tem ele dá algumas pistas de que as ações humanas podem alterar essas variáveis e provocar entre outras coisas parece que ele é um dos primeiros autores a chamar atenção para isso mudanças climáticas e ambientais severas e que essas mudanças podem ameaçar a existência de outros organismos então ele ele apresenta pela primeira vez para a gente para os intelectuais ou para os pensadores da época a ideia de uma natureza dinâmica ele não tem aparentemente não tem nenhuma relação com o divino com sistemas de criação é uma natureza capaz de se transformar por regras que sejam compreensíveis isso é isso é interessante isso faz uma conexão com a fala dos outros colegas que é interessante de ser pensada o Humboldt também cria na narrativa dele ele tem um jeito de narrar as experiências que ele teve que são bastante curiosas então ele cria uma natureza nos trópicos que é terrível cheia de animais perigosos então ele fala de peixes elétricos jacarés onças que estão rondando os acampamentos que eles estão fazendo e insetos que estão transformando a vida dele numa vida infernal nesse mundo natural nessa floresta que ele está explorando com o companheiro de viagem dele que é um francês de nome Bonplan eles são os heróis e os sobreviventes dessa aventura então ele é um me parece que ele cria para ele mesmo e para o companheiro dele de viagem uma ideia de um cientista desbravador alguém que está na fronteira do que o humano pode tolerar e buscando dados para alimentar a ciência que são importantes ele também ele ele apresenta para a gente uma 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 novidade é que ele é um mega divulgador do que ele fez quando ele volta para a Europa ele se envolve em várias palestras ou novas pesquisas na própria Europa ele explora outros lugares da Europa mas ele é um talvez ele seja um iniciador dessa coisa de popularização da ciência via via palestras e via livros e isso aparentemente existia público para isso e ele explorou isso de uma forma interessante e alguns alguns biógrafos chegam a dizer que os livros de relatos de viagem que o Darwin e outros autores que andaram viajando pelo mundo produziram foram produzidos por influência as pessoas ele criou uma espécie de mercado ou de plateia para consumir esse tipo não só de aventura mas também da relação do cientista que busca explicar a natureza e na interação dele com as populações que viviam na coluna espanhola ele foi proibido pela coroa portuguesa de entrar no Brasil e tem ele tinha planejado descer o rio o rio Amazonas mas existia acho que tem relatos de jornais brasileiros do Brasil pedindo que ele fosse preso se ele aparecesse brasileiro então ele ele decide não entrar no Brasil por razões óbvias mas ele ele descreve os nativos e as relações dos nativos com o poder imperial ou o poder do colonizador de forma bastante interessante ele narra pra gente de alguma forma a ideia de que de que esses humanos que aqui viviam tinham uma integração boa com os lugares uma integração com os lugares onde eles viviam sabiam explorar esses ambientes e de que a ideia de primitivo e submisso às pressões de colonização da igreja católica e do poder colonial essas pessoas tinham até jeitos de subverter e viver do jeito que eles queriam mesmo em lugares em que havia punição e caça dessas pessoas que não se submetiam ao poder imperial aí tem algumas imagens que eu achei interessante de trazer desses dois viajantes que apresentam pra gente os dois com o material coletado de plantas de animais e um monte de instrumentos pra fazer medições que eram de uso do Humboldt que aparecem junto com esse material algumas ilustrações são um pouquinho diferentes nessa em que eles estão dentro de uma cabana com um monte de plantas banana frutos na mesa tem termômetros e alguns outros instrumentos de medida então essa relação deles de entender a natureza via amostragem pegar amostras de plantas e de animais e tentar compreender e descrever isso dentro de padrões europeus e descrição é bastante interessante e permeia toda a obra todas as apresentações da obra que o Rumo é urgente e na figura ao lado na figura comprida é uma representação dele com nativos que eram na verdade os guias e os navegadores dos rios que eles estavam percorrendo mostrando que longe essa figura ilustra essa ideia de que nos povoados em que a igreja tinha domínio eles eram obrigados por exemplo obrigados a usar roupas e quando eles estavam fora desses lugares eles tiravam a roupa e andavam do jeito que eles andavam naturalmente nesse outro livro que falo que apresenta as narrativas pessoais de viagem existem registros de pelo menos 40 instrumentos que o Humboldt sabia manejar e obter dados e fazer anotações eu descobri hoje de manhã uma espécie de museu virtual com as anotações do Humboldt os cadernos originais o que sobreviveu é impressionante o que ele mesmo no campo produzia de relatos de registro das atividades que ele achava importante de fazer medidas e entre os resultados dessa forma de perceber o mundo perceber a natureza como parte dessa percepção de interações entre o mundo físico e o mundo vivo entre ilusões e cartas mapas em que ele apresenta modos de representar é interessante pensar modos de representar o mundo real nas cartas com linhas climáticas que foi uma invenção dele que são usadas até hoje e essa percepção de que quando você sobe montanhas existe um padrão de ocorrência das espécies vegetais que imita a distribuição das espécies vegetais entre o Equador e os polos então que o topo das montanhas representariam mini representação representariam mini cosmos do que a gente vê no planeta como um tudo quando a gente migra dos trópicos para os polos então essas representações são poderosas e são usadas até hoje e mostram esses padrões de associação entre geografia e clima então ele entre outras coisas ele é considerado um dos pais da biogeografia com ideias até de que talvez no passado essas tão grandes que ele sugere que no passado a África e a América do Sul talvez estivessem conectadas e nessa exploração como exemplo dessa ave o pássaro oleoso era uma ave que os 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 regentes das igrejas obrigavam os nativos ou convencer os nativos a coletar essas aves eram fervidas e produziam óleo e com esse óleo se produzia velas e ele além disso tem algum tipo de exploração de ovos de tartaruga que no passado os nativos contavam para ele que eles usavam para se alimentar mas que nas igrejas e nas minis nos mini povoados as pessoas começaram a usar isso para produzir velas e iluminação noturna e ele apresenta uma preocupação de que esse tipo de exploração da natureza poderia causar o desaparecimento desses animais então a ideia de extinção provocada por atividades humanas nasce com o Humboldt então de uma natureza a gente poderia pensar de uma forma contrastando com o que o Rômulo falou de uma natureza que é que nos foi entregue para explorar por Deus de uma natureza que não é ou então uma natureza que é passível de destruição por atividades humanas e nesse sentido ele também ele também examina uma plantação de índigo que era uma planta utilizada para fazer corante de tecido em que as necessidades de irrigação dessas plantações aparentemente causavam salinização de algumas áreas próximas de onde essa água era explorada então ele também apresenta a ideia de como eu disse lá no começo uma ideia de mudanças climáticas provocadas por nós humanos então nesse sentido a gente tem uma natureza apresentada por Humboldt que tem uma dinâmica tem uma dinâmica própria e tem balanços limitados pelo tempo é uma natureza mutável nesse sentido e eu disse no começo que o Humboldt poderia ser considerado um autor esquecido mas recentemente em 2019 essa revista do Journal of Parageography publica uma edição inteira dedicada de alguma forma ou a estudos dos Andes ou a estudos que tentavam ressuscitar algumas ideias que foram apresentadas pelo Humboldt então de alguma forma ele além dos biógrafos os pesquisadores profissionais em aspectos em alguns aspectos da biologia ressuscitam algumas das ideias que ele que ele apresenta para a gente então em resumo a gente tem no Humboldt a apresentação de uma natureza que de alguma forma conversa com Darwin então ele ele essa conversa ela se estabelece via uma natureza que pode ser compreendida uma natureza que muda com o tempo e uma natureza que tem equilíbrios que podem ser alterados ele tem uma certa conversa com as ciências sociais porque ele era anti-escravagista ele interagiu com as ideias libertárias da revolução francesa e ele apresenta isso para várias outras pessoas e de alguma forma ele tem uma conversa via mudanças climáticas e via mudanças ambientais que podem causar o desaparecimento de espécies ele tem uma conversa com nós no presente e tem uma conversa com o futuro eu não vou ler esse pedaço aqui mas vou deixar para vocês no meio dessa apresentação eu ouvi eu não sei como essas coisas aparecem para mim eu ouvi um pedacinho desse trecho do livro do desassossego do Fernando Pessoa que fala talvez de natureza como metáfora de natureza como algo que a gente sabe que existe de natureza como algo que existe antes de nós que somos percebedores do que seja natureza ou de a criação de uma ideia da natureza e uma natureza que tem história não sei se é uma coincidência ou se Fernando Pessoa de alguma forma teve acesso ao Humboldt é possível e cria nesse texto uma forma poética de falar da nossa da nossa relação humana com o que quer que a gente pense que seja natureza e eu acho que é isso então acho que é isso Cris como você como você pediu tempo curto para a gente falar eu não falei no começo mas de uma forma interessante como quando amigos nos convidam para falar sobre os temas que a gente gosta para palestrar talvez nós sejamos um dos poucos grupos humanos que tenha prazer quando os amigos nos indicam trabalho nos dão trabalho isso é isso é isso é isso é de alguma forma bastante interessante eu sou extremamente grato pelo desafio de apresentar Humboldt nessa sequência e eu acho que a sequência invertida que você desenvolveu de alguma forma fez fez sentido então mais uma vez muito obrigado pelo convite vamos ver se a gente tem alguma pergunta alguma dúvida ou até uma interação entre nós nós quatro para desenvolver as ideias certo acho que estou falando né estou né muito obrigada Hélio sentindo uma certa indireta né aquela que te dá sempre trabalhos mas que bom que são sempre acolhidos com muito prazer né eu estava aqui imersa lendo adoro Fernando Pessoa né sou uma grande fã de Humboldt também é ele inclusive influenciou né a gente conversou antes é Júlio Verne né e qual sou uma grande fã também e queria te agradecer muito é vamos ver se a gente tem alguma pergunta aqui né é ou a gente passa para as perguntas ou ou vocês querem fazer tecer alguns comentários então alguém a Ana perguntou Ana Cláudia do Santos Brasil professora da Rural também perguntou se a mesa vai estar gravada sim vai estar tem muitos centenas de elogios mesmo e deixa eu ver comentários né do Marcos Anderson desculpe se eu não estou pronunciando corretamente a palavra evolução é muito problemática é eu não sei em qual momento ele fez esse comentário tá a palavra evolução é muito problemática pois carrega um sentido de melhor evoluído e pior não evoluído organismos adaptados entre aspas é muito melhor do que organismos evoluídos tá aparecendo aí na nossa tela talvez foi no momento da fala do Rômulo né eu não sei eu acho foi anterior não sei se vocês gostariam de interagir aí com essa frase eu gostaria de comentar sim eu gostaria de comentar porque eu acho que é um é por onde a gente trabalha as diferenças né nas perspectivas disciplinares é essa noção eu cheguei a comentar isso essa noção de biologia até desculpem essa noção de evolução até onde eu conheço ela é altamente produtiva né do ponto de vista teórico e metodológico para os biólogos e até onde eu sei também vocês me corrijam se eu estiver errado essa noção de biologia ela não tem uma determinada direção ela não tem a evolução não tem uma direção pré-determinada quando os antropólogos no século 19 usaram essa noção de evolução e antes deles os iluministas essa noção era marcadamente ocidental no sentido de que havia uma determinada noção de tempo onde esse tempo era uma espécie de flecha projetada no futuro e esse futuro tinha um valor ele era melhor ele era mais perfeito ele era progressivo né então todas as sociedades humanas para os mais otimistas estariam sempre evoluindo e evoluindo numa determinada direção ora isso foi altamente extensamente problematizado na antropologia do século 20 não é a noção de evolução como aparece em biologia onde ela não tem essa atribuição de valor né formas melhores serão atingidas pela evolução vocês me corrijam ou trabalhem os pontos obscuros do que eu falei eu posso eu discutindo com um amigo que é historiador a gente percebeu isso que a noção de evolução que está que está fora da biologia no século 19 e que permeia parte do que alguns antropólogos ainda pensam né ou querem discutir é uma noção de evolução pré-darvilista na verdade é uma noção de evolução lamarquista né em que a escala nature que o Romulo apresentou para a gente né tem ilustrações dessa escala nature que mostra os minerais lá na base acho que o Hélio caiu né mas você gostaria de lembrar Romulo que ele estava falando justamente da sua apresentação da escala sem som Romulo eu acho que o Hélio estava falando da escala da natureza né que é uma concepção pré-darvinista de de ordens de hierarquia e importância e mesmo de desenvolvimento mas eu realmente não sei onde o Hélio queria chegar nesse assunto inteiro agora a grande questão é que o Darwin ele não rompe com isso esse que é é um ponto interessante porque ele tinha tudo para romper teoricamente o Darwinismo rompe com com essa noção mas o Darwin ele não consegue romper ele fica arraigado nesse caso da natureza sobre o comentário inicial que o Reginaldo comentou né eu não sei se a palavra se o problema está na palavra evoluída ou se na concepção que nós damos a palavra evoluída né porque a palavra ela vem na verdade como se fosse um revelar um desdobrar e realmente não tem noção de melhora aí não tem noção de melhora agora uma questão interessante é que o primeiro capítulo do origem das espécies ele é de seleção artificial então um capítulo de melhora o homem melhorar para o seu próprio uso né então é quando nós interferimos então todo o argumento inicial do origem das espécies que se baseia na seleção artificial ele torna a evolução incontestável o cara ele vê aquele primeiro capítulo e fala realmente se a gente modifica um gato um cachorro uma galinha uma cabra ele que está na nossa frente a gente está vendo isso acontecer então acho que era uma forma de ele já começar o livro dizendo olha é possível que essa espécie se modifique e aí eu vou falar como isso acontece não sei até que ponto também essa confusão com a seleção artificial que é uma seleção que nós fazemos mas eu achei interessante a contraposição que o Reginaldo fez com a noção já mais ampla de evolução que não separa a cultura da da natureza isso se você puder falar um pouquinho mais disso eu achei que é bem interessante porque o biólogo teve um problema isso é um problema da biologia do final do século passado que muitos biólogos insistem ainda são biólogos de explicar um comportamento cultural com base na natureza o homem se comporta assim o cara vai para um hábito instintivo um hábito natural e é um pensamento super biologizado que é explicar o mundo pela biologia só olha com o prisma isso é um problema grave dos biólogos não conseguem sair da casinha para ver o mundo eu acho que tem um problema interessante aí se a gente explorar uma das perguntas aí que eu estava lendo se a gente explorar as diferenças entre Humboldt Darwin e Lestros uma coisa me chama a atenção enquanto eu ouvi vocês eles estão problematizando a noção de natureza estão se afastando de uma noção teológica de natureza onde esse domínio é o domínio da perfeição da estabilidade da permanência mas parece estar de fora da perspectiva deles o mundo humano não por acaso como o Rômulo assinalou eu acho que o Hélio também em determinado momento no Rômulo eu me lembro claramente de que do Darwin falando sobre a inferioridade desses povos isso então a inovação teórica a inovação conceitual para descrever a natureza não era trazida para o mundo humano quem vai trazer para o mundo humano os sociólogos e antropólogos que vão ideologicamente dizer assim como tem evolução entre as espécies naturais tem também uma evolução entre as sociedades o que é uma apropriação inteiramente ideológica da noção de evolução o que me parece uma diferença que faz a gente pensar tem uma frase do Levi-Strauss que é interessante ele falou olha com relação a esse negócio de natureza e cultura ele diz tem mais cultura na natureza do que natureza na cultura então nesse sentido quer dizer essa natureza ela é tão complexa quanto a cultura a cultura na verdade diz ele é uma afloração da natureza o cérebro humano é parte da história natural da espécie mas a complexidade da natureza não é exatamente da mesma ordem da cultura tem um outro autor que talvez esclareça isso ele diz assim nós pensamos em termos estratigráficos em termos estratigráficos significa o seguinte olha tem uma base ecológica tem uma base uma outra camada que nem um bolo tem uma camada ecológica uma camada biológica uma camada psicológica uma camada social e uma camada cultural que é a cereja do bolo e aí ele diz olha isso é um total absurdo um total absurdo porque não se conhece até hoje nenhuma sociedade natural nenhum homem natural nenhum homem desprovido de regras nenhum homem que desconheça por exemplo nenhuma sociedade humana que desconheça a proibição do incesto que é uma regra fundamental então eu penso que no caso do Lébis Trôs ele traz enquanto vocês falavam do Humber e falavam do Darwin eu falei Cacilda o modelo com que eles operavam é um modelo altamente interessante esse modelo o modelo por exemplo das interações o modelo das pequenas transformações o modelo da rivalidade da transformação você encontra você encontra desse modelo nas análises antropológicas de mito e de parentesco onde tudo é relação tudo é oposição e mediação não existem substâncias o tempo todo você está tendo interações o que o Lébis trouxe e os pós-estruturalistas trazem o seguinte essas interações não são somente entre humanos são interações entre humanos e não humanos agentes não humanos então essa ideia da interação por exemplo ela atravessa as supostas fronteiras entre natureza e cultura mas esse é o meu ponto eu acho que no caso do Humboldt e no caso do Darwin como homens de um mundo vitoriano esse mundo dos humanos e sobretudo o mundo dos ocidentais dos homens brancos ocidentais ficava fora dessa reflexão deles sobre o mundo da natureza esses homens estão na escala mais alta da evolução isso é um limite histórico o próprio Marx que mandou o capital para o Darwin com dedicatória até onde eu sei as más línguas contam que o Darwin não aceitou comprava essa ideia da evolução nesse sentido e com toda a atualidade do pensamento do Marx há textos dele que ele diz olha que bom que os espanhóis chegaram lá e ocuparam o México porque fez com que eles evoluíssem para uma etapa mais avançada então isso não é o limite do Marx mas é o limite de um pensamento coletivo da época que ele ao longo da obra vai problematizar é verdade mas então eu tenho a impressão que um modo interessante de pensar essa oposição essa diferença entre Humboldt Darwin e Lévi-Strauss era talvez uma historicização parece que a cultura e quando eu falo cultura eu falo cultura ocidental está de fora das reflexões do Humboldt e do Darwin é como se fosse um reino protegido enquanto que no caso do Lévi-Strauss ele vai pegar e vai radicalizar o ponto de vista desses grupos mais entre aspas inferiores mais primitivos e vai dizer olha esses caras pensam como nós esses caras tem instituições como nós não há diferença em nenhuma escala evolutiva os caras podem ser por exemplo uma sociedade pode ser pautérrima do ponto de vista tecnológico que nem os Pirahã por exemplo no Acre são pautérrimos são mendigos agora eles têm uma cosmologia altamente sofisticada ou o inverso você pode ter sociedades que não dão a mínima para pensamento mas tem uma sociedade uma organização social altamente complexa então não se evidenciou nenhuma relação necessária entre evolução tecnológica e evolução intelectual e evolução social então eu acho que era interessante explorar a diferença entre eles muito pelo piés de uma historicização eu acho eu acho eu fiquei sem luz aqui alguns minutos mas eu a Light me perdoa e voltou enquanto você falava eu fiquei pensando em alguns outros aspectos que a natureza do Darwin e do do Humboldt é uma natureza em que esses dois personagens fizeram uma imersão em busca de coisas do mundo natural pipocaram de lugar para lugar e viram as relações humanas diferente do que eu percebo que os antropólogos fazem que é uma imersão nas culturas o cara vai para um lugar estabelece relações e tenta entender aquelas culturas via imersão nem o Darwin nem o Humboldt fizeram isso e o tempo inteiro eles 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 falam é com relação aos seus mundos europeus eles têm saudade do Humboldt ele fala das saudades do mundo onde ele vivia embora ele esteja lá curtindo um visual fantástico do céu e essas coisas mas ao mesmo tempo é interessante pensar que o Humboldt eu acho que via interações com o irmão dele eles perceberam coisas como pequenos acúmulos de diferenças em línguas e evolução linguística por exemplo que é alguma coisa que nas ciências sociais é mais aceitável de que sei lá as línguas indo-europeias tenham relações essa coisa que é parecida que é da natureza humana que é parecida com a natureza evolutiva dos organismos vegetais animais e unicelulares o Humboldt já tem algumas intuições sobre isso ele pensa até que alguns sotaques que ele vê aqui na América do Sul que as pessoas achavam que eram deteriorações ou que eram inferiores ele fala não esses caras ficaram isolados é por isso que eles falam diferente então essas ideias eu não sei o quanto Darwin bebeu dessas leituras ou dessas conversas mas ele está semeando a ideia de mudança mesmo para grupos humanos de algum jeito os humanos mudam porque estão em lugares diferentes existem ajustes ele fala disso também ajustes dos humanos para os lugares específicos onde eles estão ocupando então se vive em uma floresta tropical as pessoas lidam com a floresta tropical de um jeito diferente do que morar na tundra ou sei lá onde outros lugares que humanos ocupam ou ocuparam eu não tenho leitura ainda para saber se ele tinha noção de que as ocupações humanas eram via migração que os humanos se espalharam de um lugar para vários lugares eu não tenho certeza sobre isso mas existe já no Humboldt aparentemente um contraste quando ele olha para os nativos para os seres humanos de uma maneira geral tem algum contraste entre o que ele pode falar de mudanças nesses grupos humanos em que escala essas mudanças acontecem versus mudanças no mundo não humano para não falar no mundo natural e é interessante pensar também nisso de que o Darwin é um geólogo que ele tem uma visão de mundo geológico que se transforma que influencia o mundo biológico e o próprio o próprio Humboldt também ele vem da Europa com uma concepção de formação de montanhas e de rochas que era de um jeito e ele se convence olhando para os Andes de que o jeito que ele aprendeu estava errado e que ele devia mudar de escola de pensar de outra forma então é interessante até isso nessas mudanças como cientista de estar aberto a ser convencido de que outras ideias são mais poderosas do que as ideias ou os conceitos que ele chegou aqui então é curioso e interessante nesse sentido lições também para para as nossas visões de mundo atuais mas essa conversa eu fico pensando essa conversa entre nós biólogos e cientistas sociais quando chega nessa área de evolução ela tem uns entraves como se é difícil o próprio Darwin no origem ele não toca em seres humanos de maneira nenhuma ele desvia e quando ele vai falar de seres humanos o homem pode falar melhor do que eu sobre isso quando ele vai falar de seres humanos ele cria um livro novo em que ele está pensando em seleção sexual em que grupos humanos ele fala até isso claramente grupos humanos diferentes tem interesses homens por mulheres e mulheres por homens de grupos diferentes e que existiam pequenos ajustes na percepção e nessa coisa que ele chama de seleção sexual quando ele vai tratar de seleção sexual especificamente para humanos então é é interessante talvez nesse sentido pensar que talvez eles tenham tirado o pé tirado o pé do acelerador para as áreas que tratam do humano já era alguma coisa complicada muito provavelmente por conta de questões religiosas já não era uma coisa tão fácil de falar tem um ponto interessante aí Hélio quando você fala sobre os usos dessa noção de evolução no caso da antropologia tem uma diferença fundamental tem um artigo um ensaio do Leroy muito conhecido chamado raça e história onde lá pelas tantas ele diz olha os homens não se adaptam os homens classificam então quando o antropólogo vai estudar relação com a natureza relação com animais relação com plantas uma coisa fundamental é o sistema classificatório nativo e aí você tem várias áreas da antropologia etnobiologia etnobotânica etc você vê por exemplo algumas sociedades que tem sei lá na Ásia uma classificação para 100 150 tipos de arroz onde a classificação ocidental você não consegue distinguir então essa ideia da classificação é fundamental no debate com biólogos o Romulo estava agora há pouco chamando a atenção para aquela galera da sociobiologia que tenta explicar a guerra por exemplo por modelos biológicos olha o que eles esquecem é que a guerra passa pela classificação a guerra não é um fato mesmo idêntico em qualquer lugar quem você classifica como inimigo como adversário que rituais você usa na guerra são extremamente diferentes como é o caso da comida a comida é fundamental para as pessoas viverem em qualquer lugar as pessoas comem é verdade agora vai ver o que as pessoas classificam como algo comestível ou não comestível muitos de nós por exemplo numa determinada floresta correria de fome ou no deserto as pessoas que habitam esse ambiente tem uma classificação refinada do que ali existe que pode ser consumido como alimento então acho que um debate aí pelas diferenças que eu acho que é o mais interessante acho que as diferenças é que geram a conversa se é tudo igual é legal é isso mesmo quando o cara não está afim de conversar é isso mesmo mas quando você explora as diferenças é que a coisa fica interessante eu acho que uma diferença importante aí é essa tese da classificação e da classificação nativa eu sei que os biólogos são fascinados com a ideia de classificação mas os antropólogos trabalham primeiramente é com as chamadas classificações nativas uma coisa fundamental que a gente faz numa aldeia é ver como é que os caras classificam plantas como é que classificam os animais como é que classificam os parentes uma estratégia metodológica e isso faz uma diferença no debate com a galera da sociobiologia por exemplo e falando em classificações nós temos talvez no caminho de cientifizar classificações na biologia a gente fala de uma classificação natural como se a gente estivesse descobrindo dentro das como se estivesse não a gente acredita nisso dentro das classificações um padrão histórico natural então isso de alguma forma sei lá nos autoriza a falar de classificações assim como os físicos falam de partículas a gente não fala de grupo natural o grupo monofilético é o grupo natural que absurdo é a gente é como se quer dizer é o que a gente acredita como é a base a base da biologia atual é que a gente está atrás ou está perseguindo formas de classificação é existe um questionamento no mundo que é antigo que é essa habilidade de fazer classificações tem uma história do ex-diretor do IMPRA que estudava abelhas que ele foi visitar alguma tribo na Amazônia e que ele reconhecia 50 espécies de abelha no lugar e os caras também reconheciam 50 espécies com binômios a abelha da bunda amarela que pousa na flor vermelha tinha lá um jeito de dar nome que era utilitário porque eles usavam as abelhas para alguma coisa as abelhas eram indicativas de alguma coisa que está no mundo que interessa aquelas pessoas mas a classificação que a gente usa é como se ela tem o poder ou tem a ambição de descrever a história dos organismos vivos então ela é descolada é descolada e a gente consegue fazer coisas absurdas como dizer que um morcego e uma baleia são naturalmente mais próximos do que uma baleia de um peixe por exemplo então quando a gente fala das classificações biológicas ela é natural é um outro conceito de natural também porque ela é histórica ela nos permite ler a história e isso é um particular ou alguma coisa mais recente da biologia que eu não sei o quanto isso chegou às cabeças de não biólogos como é que isso pode ser pode que eventualmente coincida a classificação de um zoológico e a classificação nativa no entanto o mais interessante do ponto de vista da antropologia é quando elas divergem isso é que é interessante entendeu é muito generoso dizer assim não no fundo no fundo é a mesma mas a questão da diferença se impõe sim por exemplo em linguística é uma lição importante para a antropologia por exemplo tem um cara chamado Boas que inventou descobriu um negócio chamado sonhos alternantes os caras iam para o campo e diziam assim cara eu ouvi B e aí vai depois no campo não é B é D ou D ou T e aí dizia assim mas esse pessoal muda eles pronunciam diferentemente e aí ele começou a estudar os caras que iam fazer pesquisa e aí de acordo com a língua nativa do pesquisador ele sacou que ele podia distinguir ou não por exemplo os árabes eles não eles não eles não distinguem por exemplo B de T D né ou B de P a bilabial sonora e a bilabial muda eu tinha eu tinha um amigo na universidade que era árabe e ele chegava às vezes e dizia I was I was barking outside ele queria dizer I was barking outside eu estava estacionando lá fora cara tu estava latindo ele não conseguia para ele é a mesma coisa para nós não B é diferente de T o D é diferente de T né mas nem isso essa não é uma distinção universal muitas línguas não fazem essa distinção então o cara não vai ouvir então se a gente leva isso para as classificações de plantas de animais se a gente leva a sério essa classificação nativa vai ser muito diferente por quê? porque essa classificação não é só uma operação intelectual né é também uma operação prática que tipo de relação ele tem com essa planta qual é a história dessa planta está ligada a que divindade como é que ele cuida dela como é que come se come quando e aí não é o que se chama de categoria não é só uma coisa abstrata você joga no mundo e pronto essa categoria ela emerge da interação com essas plantas e com esses com esses animais aí é que eu acho que tem um papo interessante sim embora eu reconheça perfeitamente que assim sem essa convicção que você falou aí você não vai trabalhar em biologia você precisa dessa convicção para operar os modelos e com as análises entendeu e talvez talvez uma outra coisa interessante quando a gente pensa nessas concepções até na própria concepção de natureza é que nas ciências de alguma forma nas ciências a partir de um certo ou de um determinado momento nós estamos atrás dessas rupturas de a verdade ela é transitória embora nós nós temos investimento pesado em concepções de mundo como tal o tempo inteiro tem alguém tentando empurrar esse limite e descobrir novidades enquanto quando a gente olha para um monte de culturas estabelecidas talvez isso aconteça numa velocidade diferente de sei lá talvez a revolução industrial tenha provocado a possibilidade de algumas coisas tecnológicas pensar que eu adoro esse exemplo as pessoas sabem ou tem relatos de malária de 3 mil anos os chineses já entendiam alguma coisa das febres os padrões de febres e a gente só entendeu o que malária é ou a gente acha que entendeu o que malária é quando alguém inventou um microscópio então sem um microscópio esse mundo invisível ele é impenetrável assim como a gente fala corriqueiramente de DNA de sequenciamento de DNA se os físicos não estivessem não estivessem inventados fazer geografia de cristais a gente talvez nunca conseguisse entender o que é essa molécula então é é bom não esquecer que esses instrumentos atuais eles são históricos também sim sim então o vírus é uma invenção nossa desse século a gente não sabe como é que isso vai ficar dentro de 50 100 anos com outros instrumentos né então você jamais escapa dessa como você estava falando você jamais escapa dessa necessidade né é do histórico mas também do eu gosto de pensar na ideia que a gente está no limite no limite de conhecimento que não necessariamente tem utilidade né essa essa dicotomia entre ciência aplicada e ciência pura né se é que isso existe mas que são naturezas do nosso fazer atual que faz com que a gente fique ou confortável né nós estamos lá nas questões de uma de uma ciência em que nós somos confortável ou nas ciências numa ciência revolucionária que tem tem revolução é acontecendo né o tempo inteiro né então é bom é bom não esclarecer né que nessas nessas classificações nativas dessas chamadas sociedades primitivas os caras muitas vezes fazem classificações sofisticadíssimas de plantas ou animais que não são úteis para nada sim não servem para comer não servem como veneno eles classificam é uma especulação intelectual você acha que os caras classificam apenas para comer um monte de coisa que não servem para nada mas eles têm um nome tem uma história engraçada de alguém andando pelo ímpar pelo Amazonas queria ver as plantas que os nativos usaram e usaram um guia um nativo para guiar o cara o cara está anotando no canelo com essa história do pau à toa o cara chega de volta e fala esse guia não é bom um monte de planta ele chamou de pau à toa ele sabia um monte mas um monte ele sacou que não era isso não tem utilidade nenhuma eu não tenho nome para isso então é interessante essa relação e até para a gente de fora de uma cultura perceber o que naquela cultura é valorizado eu tive um impacto você falou aí de amigos árabes a gente por exemplo aprende inglês e vai lá para os Estados Unidos e tem regras de comportamento de palavras que você pode usar que são totalmente diferentes que embora você saiba inglês e seja fluente em ouvir e produzir inglês essas regras você não necessariamente sabe então tem que aprender vão puxar sua orelha ou você vai passar pedaço situações embaraçosas exatamente mas é faz parte eu acho da natureza da besta da natureza com que a gente está lidando mas é fala então a gente está chegando daqui a pouco ao final da nossa mesa e tem algumas pessoas que deixaram registrado aqui algumas perguntas alguns comentários como da Elizabeth minha colega aqui do Instituto de Biologia Elizabeth Enchel como é que é Darwin ficou coladinho aqui ah sim o Davi colocou na tela Darwin desierarquiza a natureza colocando os humanos como próximos aos macacos mas em termos sociais continua a hierarquia e a escala até hoje para muitos né esse é um comentário é outro comentário ainda né em relação a Darwin aí Darwin teve ideias maravilhosas tem que falar rápido né devagar né Davi Davi pediu pra falar devagar pra ele ir colocando na tela Darwin teve ideias maravilhosas acerca da complexidade das relações na natureza entretanto a cultura é limitante até pra gêmeos ah vocês gostariam de rapidamente Rômulo de repente gostaria de reagir ou posso passar pra não rapidinho aqui essa questão da cultura né isso é uma outra mesa né pra falar de mas o Davi ele não olhou pra isso simplesmente ele não estava preocupado com isso ele estava com uma lupa muito grande em detalhes pra tirar conclusões gerais então até a questão do homem que a gente falou rapidinho no origem ele fala muito rápido da evolução humana praticamente não toca engraçado que ele coloca o homem na natureza em um livro que ele quase não precisa falar do homem e em 1872 14 anos depois ele publica o livro da origem do homem seleção sexual mas ele já tinha perdido o bonde já tinham falado sobre o assunto ele já não foi uma grande sensação esse livro ele se acovardou no origem das espécies perdeu o time mas é que ele não queria mexer ele não precisava disso pra mexer na ideia dele mas foi mal só um adendozinho pra não não ótimo essa coisa da hierarquia talvez seja interessante pontuar de que o Darwin na verdade ele muda de uma talvez de uma cosmologia de uma hierarquia religiosa que obedecia a presença o ser humano tá lá numa dessas ilustrações tem o ser humano acima tem um anjo e acima tá Deus então tem uma hierarquia de empilhamento pra uma hierarquia que a gente usa hoje em dia que é uma hierarquia histórica da ordem existe uma ordem de aparecimento natural das coisas e é essa é essa história que a teoria de seleção natural tenta ajudar a recuperar de que o mundo do vivo é historicamente organizado ele aparece certas estruturas e certas criaturas aparecem e desaparecem no tempo e é isso que ele está tentando que ele oferece pra gente a possibilidade de compreender então ainda é uma hierarquia não é que ele tenha desmontado uma hierarquia e o cultural humano isso é interessante de pensar no Darwin e no próprio Humboldt eles existia um outro debate de múltiplas origens dos humanos tem várias histórias ligadas a isso e o Darwin é um cara que e o próprio Humboldt isso tem uma origem única nós temos uma origem nós somos diferentes por alguma outra razão que não momentos de criação diferente ou na 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 noção do Darwin de aparecimento de novas espécies que nós sejamos ou que nós fôssemos espécies distintas então ele nesse sentido ele contribui e aí o que o que varia entre nós além de forma do nariz cor da pele textura do cabelo altura e essas coisas todas é uma camada que seria essa camada cultural que de alguma forma pode até ser pensada como adaptações locais de cultura a situações locais ambientais mas isso não devaneio meu aqui pronto nunca vi isso isso escrito antes de passar aqui para as próximas perguntas eu fico imaginando se Darwin tivesse mexido um pouco mais em cultura em ser humano como seria porque ele eu nunca li nenhum trabalho sobre mas eu acho que dos três é o que mais influenciou no mundo da arte centenas de principalmente pintores eram grandes fãs admiradores de Darwin Kupka Monet e isso tudo acabou imbuído na cultura então eu fico imaginando se eu tivesse mexido um pouco mais qual seria a influência mas tem duas perguntas da Mariana Contins e Márcia Contins elas acho que são complementares qual ponto em comum que vocês encontram entre os três autores e a outra quais seriam as diferenças entre as concepções de natureza entre os três autores então eu acho que é um pouco uma síntese não sei se vocês se arriscariam a fazer alguma síntese dos pontos incomuns e dos pontos que diferenciam esses três autores eu gostei muito ao ouvir o Hélio e o Rômulo foi o seguinte os caras estão trabalhando numa desestabilização de uma determinada concepção de natureza uma vez eu esbarrei vocês devem conhecer muito mais que eu uma biografia do Darwin chamado alguma coisa do tipo um cientista atormentado porque no sentido de que o que ele trouxe sobre evolução desafiava a ideia de uma natureza perfeita criada por Deus etc essa desestabilização você encontra também no Levis trouxe quando ele diz olha vocês estão enganados a civilização ocidental não tinha que necessariamente evoluir na direção do capitalismo na direção da industrialização ela poderia ter tomado outro rumo como muitas outras civilizações tomaram e desapareceram então não há nenhuma necessidade intrínseca a não ser do ponto de vista ideológico burguês de que o capitalismo seja uma etapa necessária de evolução da humanidade então isso é algo muito importante porque desestabiliza eu acho que isso aí é um terreno do meu ponto de vista comum entre eles essa desestabilização um novo paradigma no que diz respeito à diferença eu acho que é aquela conversa de agora há pouco como que Humboldt e Darwin estão imersos no universo vitoriano e como que eles ao falarem de natureza deixam de lado esse mundo cultural e aí nesse aspecto eles partilham de todos os pressupostos do mundo vitoriano com relação aos homens primitivos sim eu penso só um minutinho eu penso aqui que para essa conversa a leitura do Germes armas e fogo que é uma tentativa do Desmond de responder a pergunta de um alguém que ele conheceu na Nova Zelândia que o cara pergunta para ele por que antes dos europeus chegarem na Nova Zelândia a gente vivia de um certo jeito que era muito diferente a gente não inventou avião não inventou armas não inventou nada disso armas e pólvora e ele dá uma explicação ele apresenta uma possibilidade de explicação que envolve agricultura o fato da Europa estar dentro de uma faixa climática única os outros países do mundo estão em faixas climáticas mas que a agricultura poderia ser apreendida e trocada numa faixa continental mais larga essa é a explicação que ele apresenta mas eu fico pensando que essa pergunta envolve talvez um outro conjunto de pensadores que são sei lá ele é um geógrafo biólogo historiador de pensar essas coisas em outra em outra dimensão que a pergunta é por que tem diversidade assim como a gente fala por que a Amazônia tem tanta espécie de árvores ou de pássaros ou de sapos é uma pergunta por que o mundo tem uma diversidade cultural tão grande parte da é histórica eu percebo isso mas talvez tem um outro elemento que a gente não arranhou ainda tem uma história tem uma história interessante os etnólogos que estudaram melanese e acompanharam a chegada do machado de ferro para esses grupos e aí o tempo que eles levavam por exemplo levavam vamos dizer duas horas para derrubar uma árvore com o machado de pedra que eles conheciam o machado de ferro eles levavam 15 minutos sobrava aí uma hora e 45 minutos a expectativa dos colonizadores foi bom agora os caras vão trabalhar para cacete vão derrubar a árvore para cacete o que eles fizeram desse tempo restante investiram em que em mais produção não investiram em festas em rituais porque do ponto de vista da cosmologia dele o que eles produziam era perfeitamente satisfatório eles não precisavam de uma hiperprodução voltada para o mercado ou lá o que seja então olha tem machado que barato beleza entendeu agora a gente tem mais tempo para as nossas festas então tem que ver como que cada sociedade reage a esses instrumentos que chegam ou abraçando inteiramente né ou selecionando dizendo isso nós não queremos isso a gente quer usar mas desse modo e aí que entra essa lógica da diferença que é incontornável não é que chegou machado chegou espingarda eu falo assim que uso esses caras vão fazer disso para essas ferramentas né o que é que eles classificam como aceitável ou como não não aceitável né a aceitabilidade universal é um pressuposto narcisista nosso sim e uma outra uma outra camada aí né que a gente sei lá os pensar nisso os antropólogos eles 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 exploram de alguma forma parte do presente né os historiadores eu vou brincar isso com um amigo meu historiador os historiadores vão atrás de documentos eles só podem resgatar o que está registrado de forma escrita e pro humano ainda tem essa outra camada que é a arqueologia que é tão fragmentária quanto a gente quando compara organismos vivos e tenta entender a história a partir disso né então o que envolve a história humana e as mudanças da né colonizou chegou o que vai fazer naquela naquela terra nova como vai reagir aquela terra nova que coisas vão acontecer essa essa história ela é ela é como quase toda história né ela é muito apagável né ela deixa poucos traços que 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 nos permitem recuperar né então a história profunda humana é talvez ela ela sempre seja é sei lá montada em cima de um de um dos nossos preconceitos momentâneos né históricos a própria noção de tempo histórico o nosso tempo histórico do século XVIII para cá é o tempo do progresso e da revolução né a gente está mudando tudo o tempo inteiro do ponto de vista dessas sociedades dessas cosmologias o compromisso deles não é com a mudança mas é com a permanência então é um tempo cíclico né tudo deve ser submetido a uma ordem ritual a uma ordem cosmológica então você evita toda e qualquer mudança então a noção de tempo é diferente próxima pergunta a questão de fundo da palavra ou conceito de evolução não teria a ver com a explicação por causas finais a teologia finalidade nesse caso não seria a perfeição ou um pouco depois o progresso Ricardo o Vasbote fazendo perguntas e respondidas não até porque antes da explicação da seleção natural era o propósito mesmo né a teologia natural explicava as estruturas pelo propósito e a ideia da seleção natural não consegue roubar o propósito nem dos estudantes de biologia nem de biólogos já formados que quando vão explicar um animal e muitas vezes escorregam dando finalidade para o animal inteiro eu falo isso nas turmas falando gente vamos perder essa maneira de olhar para um bicho e ficar buscando finalidade essa pata é para se agarrar essa asa é para voar essa antena é maior aqui para ele poder né e é engraçado porque isso teve um movimento né no final metade do final do século passado onde tudo era explicado por seleção natural então os pesquisadores achavam que a seleção natural era a força principal da mudança evolutiva os selecionistas explicavam tudo e o próprio e é interessante ver que no origem das esprepses o próprio Darwin chama atenção de que existem estruturas que não servem para nada existem estruturas que não necessariamente são vantajosas e podem ser preservadas e aí o pessoal comprou o Darwinismo mais que o próprio Darwin querendo explicar cada estrutura como utilitária né funcional utilitária então a questão do Ricardo é muito importante porque a teleologia ela está até antes a seleção natural não o Darwin não consegue quebrar e aí sim depois isso vai para o progresso então brilhante o Ricardo é uma autoridade em Charles Darwin sabe muito bem o que está falando e bola lá dentro de mais a questão da teleologia para o progresso na finalidade né tem outra perguntinha aqui que o Hélio se eu não me engano ele já tangenciou um pouco que é da Lívia da Lívia Castro na opinião de vocês a posição de cada uma dessas três figuras diverge justamente pela área de estudo em que cada um está eu creio que sim e quem está juntando esses três autores somos nós no presente né de acho que tem claro tem o tempo também cronológico de cada um então tem tem as concepções que eles apresentam são obviamente historicamente tão historicamente imersas né por mais que o Darwin seja o revolucionário e o Levitrauss tenha sido revolucionário eles são revolucionários dentro de conceitos que são historicamente determinados né então o Humboldt não podia pensar antropologia porque certos elementos ainda não tinham sido apresentados nem o Darwin então tem uma troca acho que tem um escalonamento em relação ao que eles estudavam né então essa coisa de estar de se pensar imerso na história né o que a gente faz com a biologia atualmente né pode até sonhar hoje em dia de que um dia no futuro as coisas sejam vistas de forma diferente que a gente não tem como saber de que formas serão essas né então eles trocaram conversaram exploraram ambientes parecidos os três viajaram né são pessoas que viajaram né viram o mundo são em lugares distintos de onde eles foram educados e criados e tem essa coisa né talvez o que os três tenham em comum é que são europeus indo para um mundo transformado por europeus mas que reage aos europeus de forma de formas distintas né tem muitos se pensar nenhuma dessas pessoas interagiu com grupos que ninguém teve contato antes né alguém teve contato com esses grupos antes essas pessoas se sabia que línguas falavam ou eram capazes de se comunicar em uma outra língua né então é acho que tudo isso conta para os momentos independentes de entradas nas perguntas que essas pessoas fizeram eu posso só tentar botar mais uma pimentinha no que o Ricardo perguntou talvez a ideia a ideia de progresso eu fico pensando isso que a ideia de progresso aonde a gente aplica a ideia de progresso é uma ideia de daqui para frente né e a biologia evolutiva ela oferece para a gente uma lanterna para olhar para trás né a gente olha o passado e entende o presente como é que o presente foi construído a partir de momentos do passado talvez com raríssimas exceções a gente pode dizer o que vai acontecer no futuro com a teoria da evolução né então a ideia de progresso nesse sentido ela se desmonta quando a gente pensa quando a gente pensa em vou dizer pensar em progresso tecnológico humano por exemplo que a maior acho que talvez seja a maior a maior fonte de inspiração para pensar em progresso olhar o desenvolvimento ou projetos que vão gerar internet mais rápida vacinas produção de vacinas mais rápidas isso é uma ideia de progresso isso não é aplicável quando a gente olha quando a gente usa as ferramentas de evolução para olhar o passado então uma 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 como a gente como a gente está aqui num num fórum interdisciplinar é bom não esquecer tem essa essa base disciplinar que o o o o helio enfatizou aí mas é depois de dar os seres humanos não conseguem mais se ver do mesmo modo que antes depois do leipstrose a descrição dos seres humanos não é mais a mesma depois de freud também não é mais a mesma então cada um desses autores teve um impacto para além das suas disciplinas né no modo próprio dos seres humanos se descreverem né eu estava pensando aqui a coisa do progresso o Darwin tem culpa nesse cartório aí também porque embora ele tire a noção do progresso na própria escrita do livro às vezes vai a melhora ou mais desenvolvida ele não consegue se libertar disso embora é muito curioso isso porque ele desfaz os conceitos mas ele na escrita ele acaba escorregando na questão da visão da natureza eu acho que o Humboldt e o Darwin olham para o mesmo objeto mas olham de maneiras diferentes o Humboldt na minha visão ele olha largas escalas e ele faz isso estudando largas escalas ele vai nos Andes depois ele vai no Himalaia ele percebe coisas que respondem o amplo olhando para o amplo o Darwin ele tem respostas amplas olhando para o pequeno o Darwin bota uma lupa tira padrões e chega para uma resposta mais ampla a partir desses padrões menores e o Levi-Strauss eu acho que ele já olha ele descortina um outro mundo e incorpora isso nessa visão acho que o Reginaldo vai poder falar melhor aqui mas o Darwin eu imagino ele olhando para o mesmo mundo mas quando eu penso em Levi-Strauss eu vejo ele incorporando todo um mundo novo para esse conceito de natureza me corrija Reginaldo se eu tiver falado uma atrocidade não, não de jeito nenhum mas me chama atenção esse aspecto aí do Darwin está preocupado com situações micro se tem uma coisa que distingue a antropologia por exemplo das demais ciências sociais da ciência política da sociologia não da micro história mas da história tradicional que pega grandes conjuntos o que distingo é exatamente esse trabalho microscópico o trabalho etnográfico de você descrever situações cotidianas como é que os caras comem como é que os caras estabelecem relações cultuais como é que os caras constroem a casa e nesse mundo micro surpreender estruturas que circulam de maneira mais ampla então eu gostei dessa isso pode ser uma aproximação porque qualquer etnógrafo qualquer antropólogo que se preze a sua carreira está sustentada exatamente nesse trabalho etnográfico é um trabalho detalhado o cara com meses ou anos trabalhando numa aldeia ele não estuda aquela aldeia mas ele estuda naquela aldeia determinadas estruturas que ele vai encontrar com variações em outras sociedades então esse lado do micro aí eu acho me chamou atenção eu vou amadurecer isso mais tarde muito bem eu deixei para a última pergunta uma que particularmente eu tenho um carinho bem grande que é do Bruno Barroso da família aí do Barroso de que forma essas concepções de natureza podem contribuir para o atual debate político acerca do atual ataque à democracia e ao meio ambiente no Brasil beleza pesado hein pesado primeiro o próprio fato de a gente estar discutindo o conceito de natureza estar trazendo esse debate para esse campo já é uma atitude política por si só né entrar nos conceitos de complexidade da natureza entender a natureza com uma complexidade maior incorporar conceitos sociais no conceito de natureza juntar antropologia biologia eu acho que isso contribui porque é formação né estamos formando estamos divulgando ciência estamos formando opiniões é um trabalho que eu vejo como complementar não é uma ação revolucionária direta mas é um trabalho vejo como um trabalho de base de chamar atenção do conceito de trazer uma discussão com mais profundidade sair do da superficialidade da rede social e entrar num debate mais profundo agora de uma maneira mais incisiva alguma influência mais direta eu não saberia responder mesmo isso que eu abordo meus colegas eu enquanto o Romulo falava eu pensei na seguinte a gente falou de três concepções de autores temporalmente distanciados né três concepções de natureza e essas essas concepções com outras outras fontes né botar mais gente nessas nessa telinha dessa mesa é criam agora no século nesse começo do século XXI talvez no final do século XX a ideia de integração entre concepções de natureza né a gente está lidando com uma natureza a gente pensar em mudanças climáticas que mudanças climáticas afetam comunidades tradicionais produção de alimentos movimentações eu já vi previsões de por exemplo se acho que é na Bolívia quase toda a água da Bolívia é produzida de gelo né se a geleira desaparecerem os bolivianos vão ficar sem água sem eletricidade né isso num futuro catastrófico né então a gente agora está numa talvez numa concepção de natureza e de ciência que é capaz de fazer previsões pro futuro de uma forma muito parecida com que os economistas fazem previsões do futuro mas com uma base com uma base científica que é eu imagino a economia muito mais dependente das ciências sociais e alguns aspectos das ciências sociais e essa nova essa nova percepção de natureza que a gente tem que depende de garantir o futuro né ou de pensar futuros possíveis e garantir sobrevivência da humanidade né que talvez seja a primeira vez que a gente historicamente pense nisso tão seriamente né ela precisa ser divulgada ela precisa ser ela é dificílima de ser entendida né porque mudança climática né você pega lá o filho do inominável que fala que tá nevando no oceano então como é que tá aquecendo o globo né ela é difícil de ser entendida obviamente ela não quer ser ela não quer ser algumas pessoas não querem que ela seja entendida que ela seja divulgada e que as pessoas tomem decisões que possam garantir esses futuros possíveis né então acho que nesse sentido que talvez essas as diferentes concepções comecem a se amalgamar e ser a base dessa dessa ciência de futurologia científica nesse nesse sentido né com com vários imponderáveis e vários futuros possíveis né então acho que não sei se me fiz entender mas acho que é nessa direção que a gente e isso obviamente tem braços políticos não só dos nossos convencimentos das nossas concepções políticas mas de convencer tomadores de decisão de que certas decisões precisam ser tomadas né então o braço político talvez esteja nesse 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 aspecto eu gosto da 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 tese levistrociana de que a gente deveria falar não em direitos da humanidade mas em direitos da vida e ter como interlocutores né essas populações é humanas e não humanas né é os antropólogos falam em cosmopolítica no sentido de se ter como interlocutores políticos né plantas árvores grupos indígenas né e parar e pensar a nossa atitude generosa ambiciosa e agressiva de dar uma solução a esses problemas né no sentido vamos optar por um desenvolvimento sustentável etc nós ainda estamos operando né com uma ideia de natureza que é pensada como uma espécie de superfície sobre a qual a gente intervém né eu tenho a convicção rústica de que a gente ainda pode mudar essa percepção né e ter uma visão interativa desse universo que a gente chama de natural mas é uma convicção rústica não me peçam para demonstrá-la excelente muito bom muito bom é o interessante é que todas essas três ilustres figuras pesquisadores né hoje em dia não são ditos pejorativamente como aventureiros né então se eu pudesse deixar uma uma pequena pitada aí né no debate eu acho que é para o debate político atual né essas concepções da natureza que foram criadas né foram pesquisas a longo prazo né coisa que é muito difícil da gente desenvolver atualmente nós pesquisadores seja da área social humana humanas exatas ou biológicas né e também eram pessoas que se bravaram né foram para lugares muito ditos de aventura né então assim é é uma mensagem que sem citar nomes né mas recentemente nós tivemos alguns assassinatos aí de ambientalistas e infelizmente o inominável né pontuou que eles estavam indo para algumas regiões não recomendáveis e que isso era de fato possível acontecer nós biólogos antropólogos sempre estamos nesses ambientes né quase sempre muitas vezes né o próprio laboratório já é perigoso mesmo né mas enfim era eu queria agradecer muito você a gente passou um pouquinho do nosso nosso tempo aí mas que o debate estava tão interessante produtivo queria agradecer demais professor Hélio professor Reginaldo professor Romulo por terem aceito essa mesa redonda por terem né permitido que nós fizéssemos essa transição mundo presencial para o mundo remoto né queria agradecer muito em nome de toda a equipe do fórum de ciência e cultura meu agradecimento a vocês e eu poderia mencionar alguns nomes espero que eu não esteja incorrendo em algumas faltas né mas é o Yuri Abiasan que nos ajudou na transmissão aí o técnico audiovisual do fórum Davi Mundim se quiser aparecer e Mariana Contins são dois pesquisadores que trabalham na assessoria científica também o Davi está representando aí toda essa equipe a Carla Bezerra como assessora executiva a Bruna Rodrigues superintendente de comunicação e claro a Tatiana Roque a nossa coordenadora geral do fórum que concebeu aí a semana do meio ambiente é se vocês quiserem fazer uma breve despedida aí virtual bom eu queria primeiro agradecer o convite queria dizer que adorei a conversa como você percebeu ela podia render muito mais tempo e fiquei muito feliz pelo convite pela experiência da conversa com os colegas e parabéns para você pela organização do evento que eu acho que deu certo tem dezenas de pessoas aí assistindo acho que a gente fez sucesso bom boa fizemos sim recebi mensagens que tem um professor de um colégio técnico lá no Espírito Santo ele estava nos assistindo em conjunto com sua turma de alunos os alunos do curso de sustentabilidade lá no Espírito Santo a nossa audiência foi bem legal e eu espero que essa audiência também ela se multiplique tem uns colegas também de Brasília José Roberto Pujol Luz diversos amigos muito queridos também não vou ler todos os nomes e aí Romo Elinho só agradecer mais uma vez e dizer que que venham outros debates interdisciplinares eu acho que é botar em prática né e aproveitar isso que a universidade nos permite falar com pessoas de outros campos de outros departamentos de outras instituições acho que a gente tem que quebrar a barreira para todos os lados entendeu tanto quebrar os muros para a extensão quando quebrar nossas próprias barreiras internas para poder ter esse tipo de conversa saindo da zona de conforto porque falar com natureza só com biólogo é fácil tem que expandir esse conceito tem que tem que chamar atenção para as diferenças gostei dessa parte regional a beleza está na diferença e foi ótimo adorei estar aqui com vocês podem contar comigo sempre eu também só só agradecer o desafio e a possibilidade de conhecer mais uma figura desse nosso mundo acadêmico que é o Reginaldo que eu não conhecia ainda muito legal te ouvir falar e interagir aqui nas falas a Cris a gente já ficou amigo depois de velho mas é mas é sempre interessante eu sempre penso nisso como um pequeno desafio de falar sobre essas coisas que não são não pertencem ao nosso discurso profissional do dia a dia e eu pensei aqui depois do que o Reginaldo falou que isso não tem um período do ano que a gente faz o pint of science isso poderia ser um debate com o pint of science com cerveja vinho ou outras bebidas alcoólicas para durar para durar indefinidamente durar mais tempo porque e talvez o a conversa ao vivo com perguntas ao vivo tenha outra outra dinâmica isso aqui é muito legal essa possibilidade de pessoas poderem assistir depois e pessoas mais distantes do que Rio de Janeiro poderem assistir isso é muito interessante mas tem uma coisa do presente ali o cara está suando para falar que é também interessante esse lado humano do desafio é interessante é que isso aqui congela um pouco distancia um pouco mas é fantástico que exista essa possibilidade com as esfirras tem isso as minhas esfirras que eu não vou conseguir comer hoje mas é isso eu queria que todos também levassem a mensagem de si cuidar coronavírus está solto com outra variante então cuidem-se bem eu mesma quem não estava aqui no início testei positivo ontem e aí isso aí que o Elin está cutucando a gente não pôde fazer presencial a gente está pensando viu Elin de reeditar essa mesa de repente convidando colegas do mundo da arte do mundo das exatas para a gente discutir outras concepções de natureza também então vamos tentar ampliar esse debate aí bom gente vou dizer um grande obrigado e a gente vai desligar aí a conexão valeu tchau pessoal tchau se cuida tchau